Olá gente, Pai do Senhor, você que tá chegando aqui a mais um episódio do canal do Crente Podcast e hoje eu tô com uma convidada especial, olha, eu sei que vocês gostaram dela e hoje eu trouxe ela de volta aqui pra gente bater mais um papo aqui sobre vários assuntos interessantes e importantes eu quero que você vai gostar muito, 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 então não sai daí, tá bom? Já se inscreve, comenta, compartilha e diga aí o que você vai achar, o que você está achando do Crente Podcast e vai colocando sua pergunta aí nos comentários que, né, quem sabe aí numa próxima aí a gente vai sanando as dúvidas ou ela vai lá no Instagram dela e vai respondendo as perguntas de vocês e hoje eu estou aqui com a evangelista, agora evangelista, né, evangelista Diana Cardoso, né, ela que é casada com Misael ela já veio aqui no podcast, contou o testemunho dela e agora nós vamos tratar aqui de vários assuntos, né pra você que se sente frustrado ou frustrada, você que precisa de um direcionamento de Deus, pra você que se sente perdida hoje ela vai trazer aqui pérolas, direcionamento pra você, vai ser um podcast maravilhoso, então fique aí, não sai daí além disso nós vamos conhecer um pouquinho dela, do seu, da sua trajetória, do trabalho que ela faz que é um trabalho lindo, maravilhoso, né, uma pessoa de garra que venceu muitas, muitas dores, muitos medos e tem muita coisa pra ensinar pra nós, né, evangelista então hoje, pra recapitular, né, hoje você congrega na Igreja de Brás, lá no pastor Samuel Ferreira, né lá na sede mesmo, você congrega, né, e ela é mentora de mulheres e doutora em enfermagem e também é palestrante isso mesmo não é verdade? sim então, seja bem-vinda ao Crente Podcast de novo, mais uma vez ai, muito obrigada, Rafael, muito obrigada por estarem aqui no Crente Podcast eu fiquei muito feliz com o convite, muito obrigada a todos vocês pelos comentários olha que eu vou lá, eu leio todos os comentários eu leio os comentários, eu comento também, eu respondo as pessoas que estão ali perguntando no primeiro podcast, né, que eu participei e eu fiquei muito feliz mesmo com a interação, com o engajamento aonde chegou a proporção da história e o quanto que Deus tem trabalhado e usado aquele testemunho pra curar vidas eu acho que esse é o propósito, né, do alcance desse testemunho pra alcançar vidas, que vidas sejam transformadas eu acho que o que chamou a atenção, assim, chamou a minha atenção, a minha esposa que te entrevistou, né, das pessoas é essa, esse esbanjar de alegria que você tem, né, essa felicidade, né e você fala bastante e você tem um esposo que fala pouco, né seu esposo fala pouco é a dosagem, Deus é sábio, irmão Deus é sábio, inteligentíssimo te deu a pessoa certa pra equilibrar, né sim, eu falo até dormindo, irmão mas é aquilo que o senhor nos dá, né é o meu talento eu falo que é o falar é a ferramenta que Deus me deu, né é o falar é um falar que traz cura traz transformação, traz libertação ali, a risada, né o meu jeito, eu acho que eu sou um instrumento Deus resolveu colocar essa dose extra de alegria que legal, isso contagia a gente, né contagia a mim, quem tá assistindo em casa eu acho que foi isso que chamou mais atenção da gente mas essa alegria toda que você tem existe um passado aí onde você precisou ressignificar alguma coisa em você, né sim, 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 com certeza, né porque o hoje na nossa história ele é resultado, né o hoje é resultado de toda uma trajetória eu sempre fui uma menina muito alegre eu acho que eu sempre fui muito extrovertida faz parte do meu perfil, né ah, sim pra quem entende de perfil comportamental eu tenho um perfil influente então o meu perfil, ele já é um perfil por si só alegre, extrovertido, né que tem esse, o marco do perfil influente é aquela risada, né aquele carisma isso já é natural acho que foi algo que Deus me deu só que, claro, que ao longo da jornada o inimigo, ele sempre tenta destruir desconstruir algo que é dado por Deus naturalmente geralmente nós somos mais atacados na área que Deus quer nos usar sim né hoje, por exemplo eu falo muito e hoje é a forma que Deus me usa no meu ministério a fala, né o testemunho a palestra a pregação mas eu já fui muito apontada por conta exatamente sobre isso ai, você fala demais a professora na creche falava pra minha mãe que eu tinha engolido um gravador mãe, a sua filha engoliu um gravador mãe, a sua filha engoliu um gravador então assim é claro, quando você não tem uma maturidade pra usar o instrumento que Deus te deu você acaba sendo desproporcional ali, né como naturalmente acontece e como que foi a sua a sua o processo até você chegar a ser hoje uma palestrante pra mulheres e fazer esse trabalho que você faz hoje então foi realmente um processo eu sempre gostei de falar com pessoas né desde a infância ali na igreja do meu pai eu já já exercia alguns papéis né de regência de liderança eu sempre estava envolvida ali com pessoas na obra né e eu comecei a fazer enfermagem né estudar propriamente enfermagem entrei ali na jornada fui auxiliar técnico enfermeira e comecei a lidar com os pacientes e os colaboradores e ali eu sempre em paralelo à enfermagem eu pregava eu já ministrava só que eu era bíblia e povo né então pregava pra todo mundo e aí eu comecei a olhar ter aquele olhar mais pro cuidado sabe eu queria lidar com os colaboradores eu queria ajudar eles nos processos deles e ali eu comecei a entender que tinha alguma coisa que estava mudando na minha forma de se comunicar né e trazendo ali pra enfermagem eu no hospital era a carreira que eu tinha feito né quem assistiu quem não assistiu primeiro volta lá depois assiste o primeiro podcast pra você entender que aqui é um pouco de continuação né então eu trilhei aqueles 10 anos construí aquela história tipo enfermagem cheguei lá no topo onde eu queria e tal e quando eu me vi no ponto que eu queria né enfermeira os 10 anos realizados né lá enfermeira a minha casa meu filho já realizei só que eu comecei a perder a alegria de estar lá entende a alegria de estar no hospital que eu tinha planejado que eu queria tanto estar lá então eu e quando eu perguntava pra alguém assim ai quantos anos você tá aqui dentro desse hospital a pessoa virava pra mim e falava assim ai eu tô aqui há 5 anos ai eu tô aqui há 10 nossa me dava um negócio assim dentro de mim que eu falava meu Deus todos esses anos senhor eu não quero estar 9 anos nesse lugar não e ai eu comecei me dava um negócio sabe porque parecia que não fazia sentido pra mim permanecer todos esses anos dentro do hospital gente não contra quem tá ali que fez carreira que tem sonho né que era aquilo mesmo que era o propósito de Deus pra vida dos enfermeiros graças a Deus que tem essas pessoas né mas mas não fazia sentido para mim porque não era o propósito de Deus pra minha vida e ai eu sabe quando você tem a sensação que você subir a montanha errada eu tive essa sensação quando eu cheguei lá e eu comecei a estar só naquilo eu falei tá estranho tá errado e ai o hospital ele requer muito né você trabalha lá era 6 por 1 a escala então eu tentou todos os dias ali isso me impossibilitava de de fazer as minhas as campanhas que eu gostava as viagens pra Camboriú né pro congresso de missões estar nas imersões que eu gostava de frequentar e ai eu falei não tá não era o que você esperava isso? o hospital? é trabalhar nessa área sim eu queria eu queria muito tá lá crescer né trilhar essa jornada ser enfermeira só que no primeiro podcast eu falo sobre isso que o intuito principal que eu fiz a enfermagem foi porque eu queria o que? ser missionária ó e eu queria ir lá cuidar dos ribeirinhos na amazona que legal sim e toda vez que eu era criança eu ia pro congresso dos gideões missionários da última hora e o pastor Cizino ele falava que pra colocar as pessoas no barco pra levar pra esses lugares precisava ter uma profissão de ajuda médico psicólogo enfermeiro então eu tive uma ideia de que eu precisava fazer enfermagem porque eu queria ser missionária nesses campos entende? pra cuidar lá então como eu precisava ter uma área então eu falei vou fazer enfermagem só que aí eu casei né aí mudou os propósitos mudou tudo porque o marido não tinha a mesma visão missionária enfim e aí eu continuei com a enfermagem então assim o propósito inicial que a enfermagem nasceu foi num contexto missionário entende? a ideia era ir para os campos né e ali eu não fui pro campo mas eu já tinha já criei aquela mentalidade da enfermagem então eu segui essa linha só que quando eu cheguei lá eu falei aqui claro dentro do hospital eu ganhei muitas almas pra Jesus muitas muitas vidas foram salvas eu não perdi a oportunidade a oportunidade que eu tinha eu fazia apelo a oportunidade que eu tinha eu orava eu vi muitas pessoas sendo salvas na beira da morte sabe assim quase morrendo e eu orar e a pessoa aceitar Jesus ali aí você fazia o apelo pras pessoas fazia fazia o apelo pros pacientes fazia e graças a Deus a maioria aceitava né claro teve um que não aceitou teve um que ele falou assim olha eu falei fiz o apelo pra ele eu sabia que ele ia morrer e eu falei assim pra ele aceitar e ele falou assim olha eu vivi sem Jesus até hoje não vai ser agora que eu preciso dele que eu vou precisar dele meu Deus quando ele falou isso eu me arrepia toda assim sabe eu senti o clima sabe o espiritual ali meu Deus é como se os demônios tivessem cercado ele entende e meu coração doeu tanto eu chorei tanto eu fiquei muito triste pela alma daquele homem sim no dia seguinte ele já não estava mais e você viu muitas pessoas morrerem na sua frente sim sim a gente participava de recitação e qual a sensação mexe com você sim mexe porque sempre é uma vida né claro que mexer mexe né mas vocês são preparados pra esse tipo de psicologicamente vocês são como que funciona é assim a gente já por exemplo se você trabalha num setor oncológico espera-se que vá morrer algumas pessoas você já entra ali com aquela mentalidade as pessoas já estão aqui elas estão doentes elas podem chegar sim a falecer claro que tem todo um protocolo dentro dos hospitais né tem aquelas pessoas que tem um prognóstico melhor que vão sair outras que não estão esperando a morte mas de repente por ocasião da situação elas chegam a falecer então você tem aquele preparo né e você sabe o que fazer no momento de uma parada cardíaca você é treinada pra isso né tem até os cursos que vai te preparar pra atendimento nesse momento então você você não vai ser aquela pessoa que tá vendo a outra falecendo e você vai ficar lá chorando não você vai agir pra ajudar aquela pessoa naquele momento então você os enfermeiros auxiliares técnicos graças a Deus eu sempre trabalhei com umas equipes maravilhosas porque os técnicos já sabiam tudo o que fazer já corriam ai meu Deus vamos lá eles já sabiam como se posicionar eu digo assim quando você vê pessoas morrendo não mexe um pouquinho com a sua mente olha ou vocês são preparados pra isso mexe mexe porque é uma vida você vê a família chorando você sente tá mas eu creio que a gente acaba desenvolvendo uma proteção emocional tem muita gente que fala assim ai o enfermeiro não tem tem sangue de barata não tem não tem sentimentos mas não é você imagina a gente vê a gente morrendo toda hora se toda hora você se quebrantar por conta de uma de alguém que tá morrendo você você que não fica em pé você que não fica em pé entende então você sente claro é uma vida nós estudamos pra manter aquela vida né pra pra ajudar na melhora daquela pessoa né mas quando ela vem eu falei se a gente sente eu choro claro não vou chorar lá junto com o paciente junto com os familiares jogando e se mandando os pacientes não mas a gente chora chora eu chorava é porque se fosse eu eu vejo uma vez e não volto nunca mais eu lembro essa proteção né que você falou eu acho que é algo que tem que ser desenvolvido né sim claro eu lembro que os primeiros a primeira paciente que marcou muito assim tem um nome dela já tem uns anos né era a Larissa Sayumi eu nunca esqueci o nome dela né e ela era uma paciente assim que a gente tinha muito em comum sabe a idade ela tinha feito enfermagem ela era cristã ela tinha uma banda então assim ela traz todo um contexto muito parecido histórias de vidas né e eu comecei a ouvir ela e aí eu puxei ela no youtube ela tinha uma banda ela cantava comecei a ouvir as músicas dela então eu me envolvi muito com essa menina muito e toda vez que eu entrava no quarto ela tava com um sorriso aqui entende ela tava com dor eu sabia que ela tava com dor mas ela olhava e fazia assim ó força enfermeira Deus tá conosco ela falava Deus tá conosco ela falava você não tem nada pra dor não tipo ela tava muita dor mas ela sempre tava tentando lutar contra aquilo sabe com muita fé com muita fé quando ela morreu meu Deus do céu lá no hospital não fez nada ok ajudei tal 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 mas quando eu cheguei em casa eu olhei pro meu marido e falei amor a Larissa morreu quando eu falei a Larissa morreu eu desabei eu chorei eu vivi o luto daquela paciente eu vivi o luto dela e eu chorava eu fiquei por um tempo ouvindo ela cantando ainda sabe que tinha os vídeos dela tocando violão aquilo marcou muito então depois que você passa eu acho que todos todos os técnicos auxiliares tem alguém que vai marcar tem um momento e aí você entende que você tem que se proteger também né tentar ter esse distanciamento um pouco pra que você não sofra né e ali foi o primeiro assim que marcou mas acho que foi o que mais marcou assim mas você não permaneceu na enfermagem não não por quê? porque foi algo assim que eu vi que foi preparado muito por Deus né porque eu lembrei eu falei assim acho que eu subi a montanha errada já era um ambiente que eu não queria mais estar por quê? porque meu chamado eu queria fazer outras coisas eu queria estar na presença de Deus eu queria pregar eu queria sair pras campanhas eu queria sair pros congressos da vida e o hospital prende você você fica ali presa né só que aí eu olhava assim gente não dá pra eu sair daqui não sabe por que não dá? porque eu tenho contas pra pagar olha a minha mente eu tenho conta pra pagar eu tenho que pagar o apartamento eu tenho um filho pra sustentar eu tenho minhas coisas então assim eu olhava pra esse lado financeiro e falava eu não posso sair daqui e Deus sempre falava pra mim eu vou fechar essa porta eu vou fechar essa porta você vai sair você vai viver na minha dependência e a minha mentalidade de depender de Deus era passar necessidade eu falava assim eu não vou depender de Deus não porque olha a crença né olha a crença a minha história quem não assistiu o primeiro podcast assiste o primeiro podcast tá lá então a mentalidade a história que eu venho que venho construindo era 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 de algo tipo muito na escassez entende você precisar meu pai pastor a gente tá ali orando a Deus pra ter a provisão do dia seguinte né orar a Deus era tudo muito difícil entende com muitos filhos muitos irmãos então na minha cabeça depender de Deus era realmente sofrer porque era você ficar dependendo do outro pra te abençoar e eu falava assim o outro não quer abençoar então eu não quero depender de Deus não e eu falava senhor desculpa mas deixa eu trabalhar aqui eu continuo no hospital e eu faço a tua obra nas outras horas eu continuo fazendo a tua obra e eu continuo seguindo eu continuo fazendo entende e ali Deus me confrontou porque assim como ia contra eu queria eu não queria estar mais lá porque eu perdi acho que é como se Deus tivesse tirado a tomada da satisfação de estar ali dentro eu não tinha plenitude no que eu fazia não me sentia mais realizada ali então eu lembro que eu lutava contra o meu corpo pra ir trabalhar eu não queria eu estava ótima até entrar na porta do hospital quando eu entrava o meu corpo começava a reagir eu começava a passar mal me dava tontura sabe me dava assim ansiedade eu não queria estar eu ficava triste triste olha eu bati um ponto chorando as vezes olha que coisa e ali eu comecei a até desmaio eu desmaiei três vezes no setor três vezes minha pressão é oito por cinco nove por seis é muito baixa e o estresse do ambiente de trabalho era tão eu gerava dentro de mim um estresse tão grande que minha pressão foi pra dezesseis por onze eu desmaiei no setor eu desmaiei assim apaguei e aí quando eu saia do setor voltava tudo eu ficava bem era dentro do hospital era o trabalho era estar lá e aí um dia eu acabei eu falo que foi um surto não é um surto mas eu não consegui controlar as minhas emoções naquele momento e eu estava no ambiente e aí eu me senti sobre muito estresse muita pressão e eu comecei a chorar corpiosamente ai meu Deus não falando meu Deus mas eu não conseguia parar de chorar e aí a gestora veio na minha frente e falou assim fosse enfermeira ai que eu chorava mesmo que eu falei ai meu Deus ai que eu chorava mesmo que eu falei ai meu Deus agora pronto a enfermeira ai que eu chorava mesmo e ali eu tive um afastamento né eu tive um afastamento e ali eu procurei o médico né eu lembro que no postinho de casa perto de casa tinha um médico que ele falava assim ele sabia que era enfermeira que estava lá no hospital ele falou assim se você precisar de alguma coisa você vem aqui procura a gente eu falei tá bom não eu me arrumei toda pra ir pro trabalho não consegui ir você acredita fiquei sentada no sofá da minha casa com a roupa do trabalho eu não conseguia levantar pra sair eu fiquei muito triste eu fiquei triste aquele dia eu não conseguia sair da casa meu marido foi trabalhar quando ele voltou do trabalho dele eu estava sentada no mesmo lugar ai eu falei amor eu preciso de ajuda ai eu fui nesse médico fui lá eu conversei com ele ai sabe o que o médico falou pra mim ele passou né um afastamento ele passou as medicações lá pra mim tomar mas ele falou assim olha vem cá tô sentindo de te falar uma coisa eu sei que eu sou médica aqui né mas eu vou te falar uma coisa você sabia que quando você faz orações as coisas resolvem falei pra cara dele eu sei ele falou assim fazer orações em família sabe os espíritos ruins se afastam eu falei olha Deus o médico te dando a lição dá pra falar com o balanão então eu peguei e falei pra ele assim ai meu Deus eu tô entendendo esse mistério Jesus eu tô entendendo Senhor porque assim quando você eu falo quando Deus te chama pra fazer alguma coisa e você se recusa você vai por conta própria você tá sozinho entende você vai por conta própria isso é verdade eu tô aqui é esse o caminho que eu tenho pra você mas se você quer ir por aquele então vai entende e eu tava ainda sozinha então você vai contra os propósitos de Deus e quando você vai contra os propósitos planos de Deus pra sua vida você sofre as consequências e eram essas consequências que eu estava sofrendo e ali eu falei Senhor então se é pra eu sair então o Senhor vê aí né porque eu não vou pedir as contas pronto aí eu fui mandada embora né a gestora me chamou ela falou assim olha eu vejo que o seu propósito não é mais aqui dentro ela sabia que eu pregava ela sabia que eu vivia fazendo as coisas de Deus porque toda hora eu tava lá brigando com a escala olha quando a escala saia era uma tristeza porque eu ficava chorando eu queria os dias que eu tinha convite pra pregar e eu queria pedir mas como que vai você vai ter uma escala você vai pedir folga todo sábado não dá tem gente querendo folgar você vai pedir folga todo domingo não dá e eu queria os dias que eu tinha pregação convites e aí eu falei não dá não dá mesmo e ela falou sinta que o seu propósito não é mais aqui dentro e realmente não era e aí eu saí do hospital e eu lembro que eu saindo do hospital eu fui direto pra Deus e Amor na igreja que tem ali no centro porque quando eu queria arrumar um emprego eu fui lá com a carteira vazia eu orei e tal e ali o irmão o Deus passou lá falando que abriu a porta quando eu saí pronto eu saí peguei minha carteira eu fui lá e falei Deus pronto está aqui Jesus minha carteira de trabalho agora o senhor pode assinar por favor mais ou menos assim sabe falei Deus agora então o senhor que vai assinar minha carteira então né e eu tive muitos confrontos com o senhor porque as vezes a gente acredita mais na carteira assinada do que nas palavras do senhor eu vou trazer eu vou trazer pra minha responsabilidade eu pensava assim e o senhor falou isso pra mim quer dizer então que você acredita mais numa carteira assinada por uma pessoa que você nem conhece do que em mim você confia mais no que aonde está sua confiança na carteira ou nas promessas né aí você você quer ver se você é dependente de Deus ou não é quando você ó encerra a carteira ali né a hora que você sai da CLT aí que você vai ver você vai precisar ser dependente de Deus porque a carteira assinada ela traz uma segurança pra gente né sim a gente fica tranquilo e boa mas vai empreender pra você ver como que é como que você é 100% dependente de Deus é o empreendedorismo é quando você está sendo guiado ali pelo Espírito Santo Santo você precisa realmente estar atento pra ele te dar essa orientação isso é verdade porque assim se Deus te chamou pro CLT irmã fica lá não queira fazer o que Deus não chamou pra você claro sim né talvez você tá no CLT e tá feliz realizado e é esse o propósito de Deus pra sua vida sim amém mas se Deus tá te chamando pra empreender você tem que acreditar na palavra porque é uma palavra é uma promessa é que nem quando Deus falou pra Abraão né Abraão olha as estrelas Abraão sai da sua segurança aí eu vou pra onde senhor me dá o planejamento o mapa de ação o plano de ação Deus porque eu quero saber tudo que eu vou fazer não não vai ter não Abraão eu quando eu saí da CLT foi o momento que eu falei assim agora eu vou precisar de orar mais agora eu vou ter que orar agora você tem que ser crente mesmo agora eu vou ter que ser crente mesmo eu vou ter que depender de Deus porque Deus o senhor vai ter que me ajudar porque tava seguro lá meu salário todo mês né e quando você sai você fica assim né solto segura em Jesus aí segura eu porque sem sem Deus a gente não sem o direcionamento né de Deus a gente não não chega muito longe não é verdade né até mesmo no CLT também eu digo né nos dois nos dois modos a gente tem que estar na presença de Deus da mesma forma mas eu acho que sem a CLT eu acho que a gente acaba se tornando um pouquinho mais crente eu acho ó já fica a dica para os empreendedores cristãos mas sabe por que que é é porque assim a gente precisa de ter um norte né alguém um mentor um orientador do negócio então se você tentar no CLT você tem um chefe né você tem um alguém sobre você que fala pra você ó agora eu quero que você faça isso eu quero o resultado X eu quero isso eu quero aquilo eu quero aquilo tem alguém mandando tem alguém te orientando tem alguém te orientando quando você vai pro CLT você é o seu chefe vamos dizer assim só que nós que somos ó como é bom ter crente nós que somos criados pelo Espírito Santo de Deus quem manda na nossa vida é Deus é Deus quem é o nosso mentor é o Espírito Santo quem é que vai dizer até onde eu vou quem vai me dar os limites é o Espírito Santo é Deus que vai nos orientar então vale muito a pena você se posicionar porque quando você vai pro CLT vai pro empreendedorismo na verdade você vai viver ali sendo orientada mesmo pro senhor o que o senhor quer que eu faça e aí Deus vai dando Deus vai dando instruções vai te dando habilidades novas vai te dando entendimento conhecimento em uma área e você vai estudando você vai buscando e ali não vai ter mais alguém te cobrando e se você não ter essa autocobrança se você não ter esse posicionamento não entender o propósito você se perde claro se perde mesmo e é onde você fica ali na dependência de Deus e é onde você tem que enfrentar Deus só me dá me dá me dá e não é isso que Deus quer e é onde você tem que enfrentar seus medos também tudo né sim quem não grava histórias tem que aprender tem que gravar tem que gravar tem que colocar a cara lá na câmera pra o pessoal ver você sim tem que tem que se conectar tem que se vender você tem que aprender a conversar com as pessoas né e tem tudo isso aí né tem tem tudo isso daí e eu acho que é muito importante quando eu saí né eu precisei entender o propósito de Deus e assim quando eu saí eu tava num contexto emocionalmente instável eu espiritualmente nunca deixei de ser crente nunca sempre tava ali ó orando jejuando clamando buscando olha tava lá nas campanhas nos mantos nos revetérios de Jesus sempre tava buscando só que emocionalmente eu estava instável emocionalmente porque eu tava me sentindo frustrada estudei a minha vida inteira fez um planejamento inteiro pra chegar na informagem e depois não era isso pra que que eu estudei tanto senhor e eu questionava eu estudei tanto mais de 10 anos de estudo pra vivenciar a enfermagem né porque eu ainda fiz uma especialização em oncologia né e aí eu falei senhor mas e eu estava emocionalmente totalmente instável né quem viu meu testemunho da outra vez sabe que eu falei da maga o senhor tocou no meu coração mas eu estava emocionalmente instável foi aí quando o senhor começou a me direcionar pra aquilo que ele gostaria que eu fizesse foi onde eu conheci a inteligência emocional foi onde eu conheci as áreas das emoções né foi onde eu comecei a fazer as minhas as imersões o conhecimento que eu tive em relação as áreas emocionais nesse nesse momento você estava perdida ainda né do que você queria sim quando eu saí do hospital eu tava eu fiquei assim e agora entendi eu fiquei assim e agora eu sabia que eu queria pregar ok vou pregar vou pregar mas e aí né eu não tinha uma clareza de atendimento né eu não tinha essa clareza que eu queria fazer ainda especificamente é tudo porque assim quando eu comecei a ter esse esse meio esse impasse né do das emoções do que eu queria estar lá não queria queria eu tava bem conflituosa eu fui eu conheci né o mundo das emoções vamos dizer assim né sobre a inteligência emocional até na na parte do coaching também eu comecei a ter um conhecimento você se despertou pra essa área sim sim e eu fui entender o que que significava o que que era e eu falo pra vocês eu participei de uma imersão que eu gostei muito tá e era com a pessoa cristã uma pessoa né cristã e ali eu participei e foi onde eu comecei a entender sobre a área emocional e Deus estava me direcionando pra isso eu sinto que eu fui guiada pelo Espírito Santo de Deus para entender das emoções porque eu falei eu falava assim mas Deus eu sou a crente do manto do do Pentecoste tá o Pentecoste tá na minha vida cadê por que que eu tô sentindo isso por que que eu tô triste por que que eu tô né e ali o Senhor foi me levando pra entender sobre as áreas emocionais e ali eu comecei a ver um universo que eu desconhecia porque tudo era ou é Deus ou é o diabo ou eu delegava tudo pra Deus ou pro demônio não tinha o homem né o emocional do homem crente com depressão não é o diabo né é o demônio vem aqui que eu vou orar que vai sair tudo só que nem tudo é o diabo sim nós temos a nossa corpo, alma e espírito né nós precisamos entender as demandas que nós enfrentamos e nos cuidar nessas três esferas nessas três áreas a gente entende que tem o diabo tem tem o lado tem porque o inimigo ele é oportunista né ele vai agindo nas brechas ele vai agindo aonde ele tem a a espaço né onde tem um espaço ele age ali ele vai agindo só que nós precisamos fechar as brechas precisamos nos conhecer precisamos cuidar da nossa saúde também na nossa vida emocional e quando eu entendi esse contexto da área emocional aí aí foi sentido todo o propósito em Deus na ação do Espírito Santo e aí você começa a ler nas histórias bíblicas o que o Espírito Santo fazia com as pessoas a cura o tempo sabe o tempo quando Elias estava lá na caverna porque que ele ficou o que que aconteceu ele estava lá uma hora guerreando de repente uma palavrinha colocou ele lá querendo morrer o que que é isso porque que um homem aparentemente tão forte teve uma reação dessa porque que o anjo foi lá porque que o anjo ficou lá vem aqui Elias não vai morrer não o tratamento do anjo com aquele homem tudo é um processo é Deus respeitando o ser humano entendendo que ele é corpo por isso que comida come né a alma ó e espírito propósito é longa sua caminhada você não vai ficar aqui não então assim toda a história ela vai mostrando isso a Bíblia vai mostrando isso e ali dentro quando eu entendi essa área emocional eu fui onde eu comecei o senhor começou a me mostrar aonde ele queria me usar aonde o senhor queria me usar aí foi onde o senhor falou você vai investir nisso e foi aí onde eu comecei a fazer as minhas formações primeiro eu passei pelo processo de transformação né depois eu comecei a fazer as minhas formações né onde eu estudei nas principais instituições é muito importante no nosso país bom quais que você que já tá atuando aí quais são as maiores dificuldades que você sente nas pessoas que te procuram pra atendimento olha geralmente as pessoas que me procuram pra atendimento elas querem um alô a Deus né elas acham que vou chegar no atendimento assim ai Diana o que que eu quero ai Diana eu tô precisando de ajuda sempre assim ai Diana eu tô precisando de ajuda eu tô com problema no meu casamento eu quero ouvir uma direção de Deus são pessoas que estão se sentindo perdidas sem propósito sabe perderam a esperança não tem mais motivação pra viver estão realmente vivendo um mundo escuro sabe é igual eu li uma mensagem esses dias que a mulher falou assim eu estou me sentindo numa escuridão total parece que só tem eu e essa escuridão isso é muito triste né a pessoa ela tá sentindo realmente perdida na vida e assim a maioria as vezes vem querendo o valor Deus né eu atendi uma pessoa que ficou eu fiz todo atendimento mas ela achou que eu ia chegar lá no retecanto assim diz o senhor só que não é assim que funciona Deus fala Deus fala quando Deus quer falar eu não vou dizer assim diz o senhor se o senhor não mandou dizer nada entende eu acredito que a principal profecia é a palavra de Deus é a bíblia você quer ouvir Deus falar que Deus vai falar agora agora nesse momento leia a bíblia as pessoas elas estão querendo uma pílula eu percebo isso elas querem a pílula da transformação Diana vamos tomar essa gola você toma dois golos de água aqui que vai ter a sua vida inteira transformada só que não é assim vou beber água e eu vou falar pra você tem gente eu vejo tem pessoas aí que fala assim diz o senhor parece que Deus fala mais com ele do que falar com Moisés né que é todo dia assim diz o senhor Deus fala tanto com ele todo dia que ele fala assim diz o senhor assim diz o senhor principalmente que entra alguns tal de profeta aí na internet né que é assim diz o senhor eu todo dia eu falei poxa vida era pra você ter nascido na época de Moisés que Deus falava mais com você do que com ele verdade porque assim é muito misticismo as pessoas elas querem isso sabe elas elas querem querem ouvir a voz de Deus e cuidado porque as vezes quando você vai muito atrás de profeta você recebe uma profetada é você recebe uma profetada e também tem espíritos de enganadores tem espíritos de engano que revela toda a sua vida mas são através do que de demônios claro são espíritos de engano que eles sabem sim o que você fez o que você comeu as vezes o que você falou né porque os demônios são fofoqueiros eles contam um pro outro aí vai lá porque eles não são oniscientes né não tem onisciência eles não estão onipresentes nos lugares então os demônios que tava lá vem aqui conta por daqui entende é tudo fofoqueiro por isso que a fofoca começa já nasceu no inferno os demônios são tudo fofoqueiro cuidado meu irmão não porque você chega a falar assim olha lá na sua família tá acontecendo isso tá acontecendo isso 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 aí pronto você já acha que é Deus acha que é Deus né mas não é Deus não tem que tomar cuidado tem por isso que a Bíblia faz e prova de mim diz o Senhor você tem que provar você tem que orar e assim quando Deus fala uma coisa ele não vai falar uma novidade ele já vem falando aquilo a sua vida entende muitos profetas mas o Senhor tem um propósito ele só vai alinhando ao longo do entendimento pra você entende e assim eu falo que quando você tem o Espírito Santo de Deus você não é enganado você não é enganado porque você testifica o Espírito Santo de Deus que está dentro da sua vida precisa testificar com a vida da pessoa que tá falando com você entende então assim quando você for receber uma profecia claro eu sei que vai muito nas nossas emoções e eu já fiz muito isso mas agora eu tô recebendo uma profecia assim fala Deus porque porque você tem que estar ali pronto pra ouvir tem gente que quando vai receber a profecia fica lá se emociona tanto nem escuta o que o outro falou esquece aí depois fala assim meu Deus Deus falou tanto mas eu não lembro nada claro tu não ouviu tu ficou gritando chorando se emocionando se contenha fale com você mesmo recolha as suas emoções e preste atenção no que o cego tá falando entende pra que a pessoa possa ter um entendimento as coisas no hino de Deus elas são organizadas com entendimento então tenha consciência escute não traga aquilo como verdade pro teu coração e prova pra ver se aquilo é de Deus mesmo porque tem muita gente pedindo e questionando a Deus por promessas que Deus não fez promessas que Deus não tem nada a ver com isso não foi eu que prometi entende Deus não tem nada a ver com isso então você tem que buscar o discernimento espiritual quer um dom vai buscar o discernimento espiritual tem gente que quer o de profetizar né eu quero profetizar eu quero orar e empurrar as mãos sobre os enfermos eu quero ore primeiro pedindo discernimento de espíritos porque você vai saber se quem tá falando com você tá na direção de Deus ou de demônios isso verdade você vai saber se tá sendo guiado por Deus ou pelo inimigo porque o Espírito Santo de Deus vai te justificar eu falo que quando eu escuto algo que não vendo meu pai não vendo o espírito que habita em mim sabe uma rádio quando tá chiando você escuta até o que a pessoa tá falando mas parece que tá chiando eu falo eu tenho alguma interferência aqui nessa oração eu com interferência aqui aí quando eu sinto alguma coisa estranha eu já Espírito Santo eu escuto tudo aquilo eu eu saio eu não confronto eu não falo para não fale comigo mas eu também não deixo me tocar nem tocar em mim não não toque na minha cabeça nem tocar em mim não entende amei uma vez eu tava num lugar num ambiente lá nos judeões lá tem gente de tudo que tem lugar de todas que tem igreja então eu tava lá daqui a pouco vem um profeta lá não sei o que assim aí ele assim diz não sei o que eu fiquei aí ele começou a falar 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 aí já queria me abraçar eu irmão não nome de Jesus pode continuar falando não precisa me tocar aí ele já não você não tá acreditando eu falei continue falando irmão e aí ele terminou e saiu mas assim a gente tem que vigiar muito é verdade muito porque tem tem muita coisa errada tem muita gente que se aproveita da fragilidade aí a irmã tá chorando aí o profeta que tá entregando não é de Deus já abraça já tem sabe assim tem que vigiar olha pra você tem assim tem embalagem de crente embalagem de profeta mas a essência não é de Deus tem que vigiar muito olha eu sempre tenho eu peço pra Deus olha Deus fale comigo eu não fico pedindo pra profeta falar comigo não isso aí eu aprendi sabe ó Jesus olha eu sou bem o pé atrás com um profeta muito difícil é Deus usar assim profeta pra falar comigo mas quando fala é porque nas minhas orações eu já peço olha Senhor fala comigo na tua palavra primeiro eu sempre tenho Deus sempre falou comigo na palavra eu nunca busquei é ser pro profeta claro que Deus se ele quiser ele pode usar um profeta e se ele usar eu vou se o meu espírito testificar eu vou aceitar mas a minha prioridade eu acho que a nossa prioridade é a palavra de Deus ali em tudo no direcionamento do Espírito Santo ele pode falar intimamente com a gente a gente tem livre acesso a Deus Jesus ele está ali pronto a nos ouvir mas tem pessoas que só quer o profeta que só acha que Deus só fala através de profeta isso não é uma verdade não é uma verdade e você fica frustrado fica frustrado quando Deus olha eu vou confessar eu já corri muito atrás de profeta pronto eu tinha meu celular era os números das missionárias dos profetas ligava pra um quando não teve profecia não ligava na outra na outra eu saia ligando pra todos os profetas todos os missionários que eu tinha me perdoe missionárias eu amadureci por quê? porque você quer ouvir Deus falar você começa a ligar pra todo mundo sabe você entra no desespero sabe o que eu aprendi? que Deus não fala com você enquanto você não abaixa a sua ansiedade Deus não trabalha na ansiedade do homem ele não vai entrar no tempo do homem por causa do que o homem quer então assim toda vez que eu estava desesperada ansiosa querendo minha filha as profetas ficavam mudinhas não falavam nada mais nada nem na carne porque às vezes você quer tanto que sai uma carne ali Deus não está falando nadinha torce aí pra ver se sai alguma coisa não é nada sabe nada 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 e assim e também tem um detalhe só uma questão porque assim às vezes a gente acha que as missionárias não tem nada pra fazer da vida às vezes eu falo que eu já pensei tipo assim a missionária está só do lado do telefone esperando o alô aí quando você liga pra você é urgente mas ela tem a vida dela hoje eu entendo isso mas antes eu não entendi eu ligava eu queria que a missionária me atenda essa missionária diz que é de Deus não quer nem me atender quer nem orar por mim olha ai Deus me fez passar pro outro lado o lado da oração aí daqui a pouco todo mundo começar a me ligar querendo oração eu falo assim irmã não consigo nem atender o telefone mandou as cria pra cuidar casa pra arrumar coisa pra fazer não dá não porque tem uma demanda né um tempo todo ali pra estar no alô Deus né e assim não é ligar e cair a profecia você tem que orar ler a bíblia tem que ter uma atenção pra pessoa claro não é de qualquer jeito de qualquer jeito eu não faço nem atendo formando não dá entende mas é tem toda essa demanda então vamos continuar aqui eu perguntei sobre as dificuldades que as pessoas têm né as maiores dificuldades que você sente que as pessoas têm quando te procuram né e e uma delas que a gente até conversou ali que foi a dificuldade das pessoas em entender o propósito porque esse é é o principal na nossa vida né a gente entender o propósito pra que que a gente veio né e a gente tem uma essa dificuldade de entender e satanás ele tenta é nos nos desorientar nessa questão né como que você ajuda as pessoas nessa nessa parte primeiro preciso entender é porque assim cada pessoa já vem já nasce com aquilo que Deus tem pra vida dela quando Deus chamou Jeremias ele falou assim desde o ventre da tua mãe te chamei as nações te dei pro profeta ele estava no ventre da mãe dele então eu creio que Deus todas as pessoas já nascem com o propósito de Deus né desde o nascimento então é bom é olhar pra tudo aquilo que você vai se desenvolvendo com facilidade com facilidade tudo aquilo que as pessoas te perguntam demais a área que você se desenvolve muito rápido o que o outro tem maior dificuldade pra você flui que nem água entende geralmente as pessoas te pedem muita ajuda nesse sentido pra você é mais fácil fazer aquilo entende e você gosta daquilo que você do propósito de Deus pra você você gosta de fazer aquilo você gosta tanto que faria até de graça entende eu vejo que tem um despertar a mais pra aquilo que você que Deus te chamou pra vivenciar né e também assim Deus vai te preparando pra aquilo por mais que você não acredite porque por exemplo eu olho muito pra vida de Jeremias ele tava com medo né Jeremias não não vou falar com aquele povo não senhor aquele povo né não não tema Jeremias eu te chamei as nações eu te dei pro profeta e tudo que eu te dirá você vai dizer não temas aquelas pessoas ele tava com os medos deles conflitos deles né as dores deles ali mas o senhor tava empoderando ele vai porque eu sou contigo eu te chamei pra isso eu te escolhi desde o seu nascimento pra viver isso então eu pergunto pra pessoa o que você gosta de fazer o que que você faz que flui naturalmente entende é aquilo que mais arde dentro do seu coração por exemplo eu gosto muito de ajudar pessoas eu gosto muito de ajudar pessoas que querem ser ajudada que querem ser ajudada se eu percebo que aquilo que eu tô falando a outra pessoa tá interessada nossa Deus minha cabeça vai parece que vai abrindo um monte de leque assim pra ajudar ela não então você vai fazer isso então você vai fazer aquilo ó tenta assim tenta assado entende e aí a gente vai pra criando e ajudando aquela pessoa agora é é algo que Deus me chamou pra fazer sim é algo que Deus me chamou pra fazer e é aquilo que eu vou a minha história vai conduzindo pra isso então provavelmente as pessoas a sua história já te conduziu pra aquilo que Deus tem pra sua vida né às vezes você não acredita porque por conta das dores que você já vivenciou das suas feridas que você carrega você não se sente capaz não se sente merecedora de tomar posse daquilo não acredita aí você olha e fala nossa mas é tanta coisa né é tão grande isso que não é pra mim porque não é que Deus não tem pra você aquilo é que as feridas que você carrega te impossibilita de enxergar aquilo como seu e de tomar posse daquilo de verdade então você não acredita e você não toma posse não se posiciona entende então o propósito tá totalmente alinhado com às vezes com as suas dores né porque hoje eu ajudo mulheres a se encontrarem a se curarem as suas feridas porque um dia eu estava ferida eu estava perdida e eu queria um direcionamento diferente da parte de Deus entende e ali o senhor me ajudou a eu me entender corpo, alma e espírito quando eu me encontrei quando eu me entendi quando eu realmente recebi a cura nesse sentido o senhor me falou agora você vai se habilitar e você vai cuidar das minhas filhas tanto que uma das vezes que Deus falou comigo ele falou assim que eu ia sair dos hospitais porque eu ia ser a enfermeira de Jesus e olha só como Deus tem propósito Rafael quando eu comecei a fazer o processo de coaching a enfermagem não tinha especialização em coaching não existia isso na enfermagem em 2019 nada é por acaso nada quando eu fiz a minha formação em coaching abriu-se uma área de especialização de coaching de enfermagem olha como Deus é estrategista não tinha antes não existia coaching de enfermagem antes de 2019 pode pesquisar aí não existia e depois de 2019 o COFEM abriu essa especialização de coaching de enfermagem Deus confirmando mais uma vez o propósito dele pra minha vida olha que estratégia do céu extraordinário extraordinário eu falo que nada é por acaso e o que não existe Deus faz criar pronto tá aí porque Deus fez criar essa especialização de coaching de enfermagem porque não existia isso na categoria enfermagem e pra você ver como coaching é uma ciência tanto que hoje tem coaching de enfermagem como especialização registrada pós-graduação de enfermagem em coaching porque é uma ciência então por isso que quando você não entende você fala que você não entende uma vez a minha irmã confrontou o pastor dela ela não confrontou mas ela fez uma pergunta porque ele tava lá batendo nos coach todo culto eu não sei se ele descobriu que a irmã dela era coach mas começou a bater nos coach todo culto todo ensinamento tá porque coach 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 ela chamou ele pra conversar falou pastor posso te fazer uma pergunta pode pastor o senhor já estudou coach e não nem conheço o senhor já passou num processo de coach não o senhor conhece algum coach não tá bom pastor ele nunca mais perguntou nunca mais bateu nos coach na igreja porque ele tava falando de uma coisa que ele nem conhecia como você pode falar muito se você nem conhece ainda às vezes a gente acaba indo pela opinião dos outros só porque os outros falam mal eu vou falar mal também sim só porque é a rejeição a gente vai ir na mesma onda sem conhecer sem entender qual que é pra você qual é o sintoma de alguém que não encontrou o seu propósito a pessoa tá perdida o que que ela sente no corpo dela na mente quais são os sintomas dessa pessoa a pessoa que não encontrou ainda o propósito geralmente ela fica perguntando assim pra que que eu tô nessa terra pra que que eu nasci por que que Deus me fez vir aqui por que que eu sofro tanto por que que eu passo por isso pra que por que tudo isso sabe ela questiona a existência dela aqui na vida na terra questiona porque o propósito dela não está alinhado não está claro ainda entende então ela se pergunta isso e a maioria das minhas hoje hoje eu atendo como mentora eu faço mentorias individuais e a maioria das pessoas ela vem com essa com essa questão Diana eu quero entender por que que eu tô aqui por que que eu tô nessa terra por que que eu sofro tanto por que na minha vida é sempre assim elas vêm com esses com esses questionamentos de por que que eu estou aqui na terra qual o propósito por que que eu nasci entende não tem esse vazio de existencial você não acha que as mulheres hoje devido ao feminismo ter crescido muito elas estão procurando muito o propósito se comparando a outra pessoa como a gente tava conversando ali né é tem mulheres que amam muito cuidar da família por exemplo o propósito dela talvez é seja cuidar da família onde ela se sente bem confortável feliz e e o feminismo hoje vem dizer que é isso não é para as mulheres que mulheres tem que dominar mulheres tem que estar em todos os setores da sociedade mulheres tem que estar igual igual aos homens tal você acha que hoje as mulheres estão estão querendo ir por esse lado por essa política da feminismo ou não eu acho que tem influenciado muito as mulheres né o feminismo só que nós precisamos olhar nós somos cristãs né sim nós não andamos segundo as pautas feministas sim tá lógico que mudou muito lá nos primórdios a luta das primeiras mulheres feministas era era importante a mulher não tinha fala a mulher não tinha voz a mulher não tinha nada sim sim né não era nem considerada na sociedade a mulher não votava né a mulher não tinha voz de nada só que as de hoje é totalmente estranho né o processo só que nós mulheres cristãs nós não andamos segundo pauta feministas nós andamos segundo a palavra de Deus a bíblia é o nosso norte é o que nos orienta e são as mulheres da bíblia que a gente olha para elas e segue e vê aprende com Sara aprende do que fazer e o que não fazer também aprende com Débora entende nós temos que olhar para as nossas mulheres da bíblia com Maria o posicionamento dela entende são essas mulheres que a gente precisa olhar para elas e aprender com as mulheres da bíblia e também assim né e entender o propósito eu falo que tudo tem um propósito a mulher ela tem um propósito por Deus tem mulheres que Deus falou você vai ficar em casa e elas tem alegria e satisfação nisso eu atendi uma cliente que ela veio triste porque todo mundo queria crucificar ela porque porque ela não queria trabalhar fora ela não queria trabalhar fora ela era feliz dentro de casa cuidando da coisa da vida do marido dela da casa dela e o marido dela bancava isso e ela estava feliz com isso ela não queria ser empresária empreendedora e as pessoas crucificavam ela por conta disso tem alguma coisa de errado nisso? não 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 tem nada de errado se é o propósito dela deixa ela feliz gente deixa a mulher em casa deixa ela fazer aquilo que Deus chamou ela para exercer então Deus chamou ela para estar ali coordenando o lar dela cuidando dos filhos cuidando da casa e se esse for o propósito de Deus para a vida dela está ótimo porque se ela for para o mundo empresarial ela vai se perder ela vai se perder e ela vai estar fora do propósito de Deus para a vida dela por isso que eu falo entenda o propósito de Deus para a sua vida porque quando você entende você vive de acordo com esse propósito as coisas elas fluam fluem melhor por quê? porque você vive de acordo com o direcionamento do Espírito Santo por exemplo eu estava no hospital Deus me tirou do hospital Deus falou eu quero que você viva ministrando a palavra eu quero você cuidando das minhas filhas eu quero que você mude totalmente e realmente eu mudei total a área da minha atuação hoje eu ministro eu prego a palavra do Senhor hoje eu prego a palavra eu estou ali orando fazendo um processo de libertação cuidando de vidas e naquilo que eu faço eu tenho alegria satisfação eu sinto a graça de Deus a comunhão do Espírito Santo porque eu estou posicionada em Deus vivendo o meu propósito entende? claro que se você for olhar para o mundo e comparar sua vida com o mundo está errado nós não podemos comparar nossa vida com o mundo porque o mundo caminha com uma pauta nós caminhamos com a palavra nossa vida nós temos que ser comparado com a Bíblia com a palavra será que eu estou de acordo com as mulheres da palavra do Senhor? a Bíblia fala lá em Provérbios a mulher sabe edifica sua casa toda com a sua própria mão ela destrói Provérbios 31 vem lá falando as características da mulher virtuosa então a minha vida ela é pautada com a Bíblia se eu olhar para o mundo está errado não é esse posicionamento que Deus espera de nós você é uma pessoa muito alegre muito extrovertida né? como que quais ferramentas que você utiliza para se manter assim focada nos seus objetivos naquilo que você quer e não desanimar continuar firme assim o que você faz? olha eu falo que eu brigo comigo mesma porque eu tomei uma decisão eu decidi dar certo em Deus eu decidi seguir o propósito de Deus para a minha vida e eu decidi e eu falo assim ó eu oro isso tá? ó fica a dica aí para essa oração eu oro assim eu falo Deus por favor não deixa eu atrapalhar os seus projetos para a minha vida eu falo isso para Deus Deus não deixa eu atrapalhar os seus propósitos para a minha vida não deixa porque porque às vezes eu posso atrapalhar o plano de Deus eu falo Senhor não deixa porque eu sei que o teu plano é perfeito o teu plano é bom é agradável é perfeito e eu não quero estragar não estraga os planos de Deus não deixa eu estragar os teus planos Senhor então se eu tiver saindo um milímetro que seja o seu polo me dá um tapão para eu voltar para a linha de novo volta Diana siga reto entende? então eu não eu falo para o Senhor não deixa não me permite eu falo assim que tem muitas pessoas que Deus dá corda bem longa né vai dando corda vai fazendo eu falo Senhor não me dê corda não me dê corda Senhor não deixa eu ir longe não me deixa ir para longe me deixa bem pertinho não me dê corda então eu falo isso para Deus não me dê corda me deixa pertinho me deixa viver os teus propósitos então assim quando o Senhor eu procuro obedecer o quanto antes tudo que Deus fala para mim eu procuro obedecer o quanto antes por exemplo eu tenho um clube eu tenho um clube de leitura da Bíblia e os dois primeiros clubes eu fiz oito horas da manhã o primeiro eu fiz pago porque eu falei ah eu vou estar ali eu vou fazer pago Senhor vai ser x valor para quem quiser ler a Bíblia comigo e aí eu soltei lá não veio gente ler a Bíblia veio por quê? por que eu criei essa estratégia? a primeira vez que eu tentei ler a Bíblia menino como foi difícil gente não é fácil ler a Bíblia não viu olha meu Deus é a primeira vez que eu tentei ler a Bíblia eu demorei um século para voltar e eu só voltei a ler a Bíblia porque eu larguei Jeremias lá no poço só coitado ficou lá no poço mais tempo que devia não me detalhe sabe por que eu voltei a ler a Bíblia depois? porque eu sonhei meu filho Deus me deu um sonho que o arrebatamento da igreja acontecia e depois eu não sabia o que fazer porque eu não tinha lido Apocalipse no sonho eu falava assim oh meu Deus Jesus voltou eu fiquei eu não sei o que fazer porque eu não li Apocalipse ainda olha olha só aí quando eu acordei eu falei gente eu tenho que terminar de ler a Bíblia rapidinho eu peguei Jeremias de novo lá do poço vou tirar você daí do filho e aí eu comecei a ler de novo mas eu tinha muita dificuldade de focar na Bíblia porque você começa a ler a Bíblia e aí o passarinho passa ali eu tenho muita agitação então eu não conseguia focar se distrai sabe o que eu fiz? usei todos os sentidos pra ler a Bíblia eu não sei se eu contei isso da outra vez mas ó estratégia do céu hein fone de ouvido Cid Moreira lendo a Bíblia pra você fone de ouvido Cid Moreira gritando na sua orelha e lendo lá ó audição Tato segurando a Bíblia falar paladar né falando eu lendo Cid Moreira na minha orelha a visão na Bíblia a boca falando e o Tato segurando todos os sentidos tá e aí se eu quisesse dormir eu lendo em pé eu quero ver eu dormir e ler na Bíblia em pé quero ver só se eu cair de cara no chão meu Deus é meu marido tá aqui que é a prova do que eu tô dizendo porque não é fácil olha quando você começa a querer ler a Bíblia o céu tudo conspira pra não ler tudo olha eu comecei a ler a Bíblia com meu marido gente parecia que o sono a gente pegava o sono com a mão e olhava pra ele ó sono porque o tempo parecia que estava em câmera lenta meu marido tá aqui e assim pra gente não dormir ele lia um capítulo e eu outro quando ele tava lendo parecia que eu tava e eu falei gente a gente tem que ler a Bíblia em pé e aí ele lia eu lia e ficava essa luta eu falei Misael você tá sentindo o que eu tô sentindo porque parecia que o tempo tava em câmera lenta assim ó parecia que tinha mudado a atmosfera da sala por conta que nós estávamos tentando ler a Bíblia junto eu falei tá arrependido nome de Jesus já começa a expulsar sai daqui Satanás nome de Jesus todo impedimento cai por terra eu vou ler a Bíblia em pé e a gente vai terminar de ler isso aqui nome de Jesus e assim você tem que decidir é uma decisão e eu decidi terminar de ler a leitura então foi desse jeito que eu terminei meu irmão na força do ódio na força da determinação eu falei vou ler, vou ler e aí eu vi o quanto que era difícil aí eu falei eu vou ajudar as mulheres porque quantas pararam na jornada eu falei assim então vamos ler a Bíblia juntas porque assim a gente se ajuda entende e aí eu chamei elas montei eu achei que não ia vir quase ninguém mas não é que deu certo veio as meninas fizeram a inscrição e entrar não assim ó eu falo que Deus vai me testando até o último no dia que eu encerra que era o dia de encerrar de encerrar as inscrições aí eu falava no Instagram assim meninas olha que já está encerrando hein as inscrições já ninguém inscrito tá ai meu Deus do céu as inscrições estão encerrando hein vou fechar do olho eu acho que eu tenho que rir mais chique eu não sei o que que é rir chique olha só aí eu falava assim ó vai encerrar hein e aqui eu falando com a minha irmã ai ninguém entrou onde eu olho ninguém quer ler a Bíblia comigo ai eu acho que não era de Deus olha a minha cabeça eu acho que esse negócio de ler a Bíblia não era de Deus não porque ninguém veio ninguém ai minha filha quando deu quase faltando 5 pra meia noite que era meia noite que ia encerrar a inscrição faltando pouco pra acabar ai caiu um pix na minha conta pá a primeira mulher que entrou no grupo falei já tem um clube eu a minha irmã que era obrigada e essa menina que entrou já tem 3 não dá não já dá pra ler já tem um clube da Bíblia ai me animei porque minha filha uma pessoa com vontade me dá uma energia de querer fazer mais então eu falei pronto Joana agora já tem um clube porque tem nós 3 vamos começar então eu determinei uma data eu acho que essa menina meio que abriu o leque porque depois dela eu comecei a receber um monte de mensagem de pessoas falando ainda dá tempo de entrar eu falei claro que ainda tem vaga ainda tem vaga pro clube da Bíblia começou a entrar e ai nós lemos a primeira vez nós lemos a Bíblia em 6 meses foi a jornada de 6 meses em 6 meses nós terminamos a leitura da Bíblia extraordinária ai eu falei foi bom demais e o povo não queria ir embora não eu falei vamos fazer a segundo clube no outro semestre mais 6 meses e ai nós lemos de novo a Bíblia duas vezes no mesmo ano e ai foi começando a vir muita gente pra participar do clube da Bíblia ai o terceiro ano Deus me pediu Deus falou assim o terceiro ano eu quero que você faça de graça pra quem quiser ai eu falei sim amém senhor e o Deus falou assim pra mim você vai fazer 5 e meia da manhã 5 e meia da manhã eu falei Deus não vai vir ninguém eu falei 5 e meia da manhã mas por que senhor e ai o senhor falou pra mim porque vai vai atingir aquelas que trabalham e que não conseguem ler por conta da correria do dia a dia então você vai abrir o clube 5 e meia da manhã e não é que tinha gente tinha gente verdade começou a vir um monte de mulheres querendo ler a Bíblia o clube da Bíblia hoje tem mais 100 pessoas no clube da Bíblia que legal é e elas começaram a entrar no grupo começaram a entrar no grupo começaram a entrar no grupo e ai eu falei vamos ler a Bíblia e ai Deus vai dando estratégia né porque ai entramos começamos a ler e ai eu li as outras meninas também liam porque assim eu não leio sozinha então eu abro oportunidade quem gosta de se destacar na leitura começa a ler também e tem um mistério de Deus porque Deus já tem curado ó o clube é pra ler a Bíblia Deus cura renova restaura batiza transforma glória a Deus liberta glória a Deus porque olha só uma das primeiras meninas que entraram ela entrou o nome dela é Andréia Andréia um beijo foi uma das que entraram no primeiro clube a Andréia ela entrou e ela falou assim eu entrei porque eu estava depressiva querendo desistir da minha vida sem propósito crente tá mas estava triste eu tenho testemunho dela lá no meu canal do youtube e ela contava que ela estava muito triste não queria mais ir pra igreja sabe assim em casa isolada e aí o marido dela ela falou assim olha amor tem um clube aqui ela foi uma das que entraram no último momento também no segundo clube e aí ela entrou e aí ela ela começou a querer ler mais ela eu posso ler hoje eu falei pode pode comecei a colocar e Deus me deu uma rouquidão eu fiquei rouco uma semana quem leu a bíblia nessa semana a Andréia ela começou a ler a bíblia ó ler 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 a leitura da palavra de Deus curou a Andréia minha filha Andréia foi curada foi liberta Andréia começava a profetizar no clube Andréia foi renovada espiritualmente você tem olha foi eu falei meu Deus e ela falou eu só queria ler não tem como você ler não ser transformado glória glória a Deus aleluia a palavra olha o Samuel Ferreira ele trouxe na convenção ele falou assim ó a palavra ainda cura ainda restaura ainda liberta ainda transforma eu quero ministros que preguem a bíblia a palavra pura e genuína ó meu irmão tem coisa melhor do que a palavra de Deus e olha não tinha coach lá não viu nada psicanálise nem um pingo era leitura da palavra de Deus a bíblia ela é tudo tudo tá na bíblia é fonte eu falo assim a palavra do senhor ela é fonte é fonte de todo saber é fonte de cura é fonte de salvação é fonte de libertação é fonte de restauração Diana eu preciso de algo me indica um livro sim a bíblia é o livro mais completo que existe que nunca pede atualização não descarrega é bom sim verdade é verdade atualização sempre tá em dia sempre tá em dia sempre bíblia é atual né essa tática que você usa de se manter na presença de Deus ali lendo na leitura é uma ferramenta muito interessante né hoje em dia tem tem aplicativos hoje em dia é uma tática legal você também chamar alguém pra fazer leitura com você junto com você porque se for depender da gente as vezes é muito difícil da gente sozinho né essa tática de ter alguém pra ajudar é muito legal gostei bastante sim o próprio marido junto com a esposa esposo né sim tá nesse propósito é maravilhoso e também assim né eu tinha muita dificuldade de acordar cedo muito e aí quando eu saí do hospital eu falei assim eu acordava cedo eu fui pro plantão eu falei eu vou dormir até meio dia aí Deus manda eu ler a bíblia 8 horas da manhã e assim claro que não dá pra dormir até meio dia você tendo dois filhos que vai pra escola cedo né não é mas o senhor mandou eu começar a ler a bíblia cedo e aí ler a bíblia 5 e meia da manhã quem começa o dia lendo a bíblia tem o dia inteiro transformado porque eu já senti a presença de Deus lendo a bíblia logo cedo de manhã você já já chora ali você já quebranta tem pessoas que é contra a leitura assim né tipo não é uma competição eu falo assim que a primeira leitura você tem que ler 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 pra dizer eu li entende foi quem me motivou a ler foi o professor Luciano evangelista Luciano muito obrigada que Deus abençoe a sua vida ele era ele era o superintendente da escola dominical e ele via que eu já dava aula que eu já pregava mas eu nunca tinha lido a bíblia inteira não de capa a capa não ele falou assim experimenta ler a bíblia uma vez leia ela só ler aí eu falei não, mas não dá pra entender ele falou não precisa você entender nada só ler ler de capa a capa ler se você não entender uma história não fica voltando ler continua lendo porque você vai ver que as histórias se repetem e hoje em dia as versões mais novas estão tão fáceis de você entender eu gosto das versões antigas ainda você gosta das antigas eu gosto daquela almeida sabe sim tem uma versão que saiu agora muito boa NA nova almeida atualizada que estão falando muito bem dessa bíblia eu comprei uma é né nossa uma bíblia excelente 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 pra você entender a linguagem sim e compreender o que está sendo dito compreender porque se você não tiver compreensão não adianta né mas leia só lê experimenta começar lê pra você dizer eu já li a bíblia uma vez é que nem o professor da faculdade né ele falou assim não é uma competição a leitura da bíblia mas você vai ler ganhou a competição e aí vai ter que começar de novo e a leitura é importante você antes fazer uma oração né sim a gente ora oração pra Deus trazer o entendimento porque não basta só ler aquela palavra ela tem que trazer iluminação daquele daquela mensagem pro teu coração né sim muito legal sim eu falo que eu gosto muito da bíblia eu sou um amante da palavra do senhor eu falo que eu não presto pra ser outra coisa Deus me fez pra ser crente crente, crente, crente palavra, palavra eu não presto pra outra coisa quando eu era criança eu comia a bíblia comia as páginas da bíblia como Diana você deve ter aqui não assistiu o primeiro podcast eu acho que você falou lembrei que você falou no primeiro podcast aqui quem não assistiu vai ter que assistir não tem jeito meu Deus ela comeu a bíblia e eu comi então você já percebe que tem o desejo da palavra e eu nunca tinha lido ela quando eu li a bíblia inteira eu falo que abriu um leque na minha mente porque eu comecei a compreender olha eu lembro quando eu terminei de ler eu lembro que eu subia no altar pra pregar tudo fazia sentido eu li uma frase fazia sentido ela total fazia sentido porque me trazia conexões histórias uma história que conectava com a outra ali e me fazia me trazia clareza do que eu estava lendo então vale a pena você ler a bíblia e esse ano nós estamos aí no terceiro já finalizamos a leitura da bíblia e aí as meninas como estão lá no clube querendo ler ainda nós começamos o mês passado nós lemos o livro de provérbios cada uma lê uma em um capítulo e isso as meninas que se aproximaram veio do crente podcast do primeiro depois eu fui muito abençoada porque olha eu falo assim obrigado senhor pelo crente podcast eu oro por vocês eu intercedo por esse canal porque eu vejo o quanto o senhor tem usado esse canal como um instrumento de Deus dentro dos lares porque o canal está indo acessando lugares que você nunca vai pisar lá por exemplo mas a rede social através da ação do Espírito Santo ele vai indicando aquele vídeo para as pessoas entende o senhor ele tem as suas ferramentas e uma delas é esse canal então o senhor tem levado isso aos lares e depois que eu vim aqui muitas pessoas começaram a me procurar aí assim ai Diana olha a fala né preciso de ajuda hoje eu atendo eu atendo esse é o meu trabalho eu atendo como conselheira atendo como mentora mas aí a pessoa ela fala assim Diana eu não tenho condições eu falei assim minha amiga continua aqui mesmo não sai não tu não tem tu vai entrar tu vai começar a ler a bíblia comigo tu vai começar a orar porque tem campanha de oração tem leitura da bíblia rapaz quando você começa a buscar Deus as portas se abrem a glória com certeza o que estava travado na sua vida minha irmã começa a destravar Deus abre porta Deus cura e aí depois a pessoa fala assim Deus abriu a porta agora eu posso eu posso investir em você eu posso fazer sua mentoria eu posso fazer seu propósito mas eu não desisto de ninguém ninguém todos que vêm e assim eu falo que o senhor traz porque as pessoas precisam entender que é a palavra que transforma não é a Diana é a palavra a oração transforma vidas então eu não nego oração não nego palavra pra ninguém então vem meninas vem pro grupo participar em conjunto eu sou uma pessoa não consigo atender todo mundo são muitas pessoas então eu coloco elas dentro de um grupo então tem o grupo mulheres com propósito ó no grupo nós estamos com campanha ó a campanha 60 dias de clamor eita Deus ó quem não quer ser crente não vai me seguir nunca porque se acha que eu vou estar lá é só profetizando não é é oração vamos orar vamos falar com Jesus porque é oração que fala com Deus oração é tudo é oração não tem segredo não tem ó desde os primórdios igreja primitiva foi o poder da oração que libertou Pedro que Deus mandou o anjo foi o poder da oração que fez os milagres acontecer a oração tem poder tem poder então eu trago elas pro grupo o grupo mulheres com propósito nós estamos com oração meio dia e meia noite tem gente que entra e sai não quer ficar porque não quer orar acha que é a pílula entendeu acha que a Diana vai peraí minha irmã qual é o seu problema tem uma pílula da transformação não é oração e palavra já falou entra nos dois grupos viu Amadinha no da oração e da palavra porque em um você vai orar e no outro você vai aprender tem que aprender a palavra que liberta então nós vamos ler a bíblia sim tem o clube da leitura da bíblia pra você ler a palavra ter o entendimento e eu coloco elas pra ler tá eu leio elas também vão ler cada uma vai lendo vai dizer quem quiser né a gente ninguém é obrigado mas se a pessoa tá ali ela quer ela quer ajuda ela quer ter o relacionamento com Deus então ela eu não sei muito o que falar leia e fale aquilo que você sente no seu coração se você trouxer alguma heresia alguma coisa que distorce a palavra da verdade pode ter certeza que eu vou falar e aí a gente tá caminhando sim você já percebeu que tudo que é que é muito rápido assim rapidinho solução rápida é golpe pois é já por uma pensar isso não é verdade é é a explosão é é algo tudo que é feito ligeiro é solução rápida é de hoje pra amanhã tudo é golpe é então com Deus não é assim não tem isso não existe com Deus o processo é o mesmo e é milenar viu funciona funciona é milenar e funciona até hoje até hoje até hoje e a gente a gente tem a gente tá muito acelerado às vezes não tem paciência de esperar mais um minuto do microondas sabe não tem com paciência meu Deus se um minuto daquela 60 59 tempo demora mas com Deus não tem jeito não vai acelerar ele não vai mudar o processo dele a gente não tem nem paciência de escutar mais o áudio né tem que botar no 2 lá do whatsapp é o problema é quando você quer trazer o 2 2 vezes no ao vivo a pessoa tá falando na sua frente você fica assim aonde aperta o 2 vezes esse é o problema a gente quer acelerar o processo não vai funcionar e com Deus com Deus você vai ter que dedicar o tempo paciência tempo sabe porque Deus ele não mudou o que nós temos hoje de precioso é o tempo é valioso o nosso tempo valiosíssimo vale mais do que ouro mais do que dinheiro mais do que tudo é o tempo com certeza e o tempo que nós temos é precioso por isso que eu estou aqui no crente podcast dedicando o meu tempo contando o meu testemunho porque eu sei que as experiências que eu falo tem gerado transformação tem gerado esperança no coração das pessoas e eu tenho orado ao senhor senhor se eu passei por todo esse perrengue que seja então pra tua glória que seja pra vida ser transformadas almas ser libertas e que as pessoas possam encontrar no senhor a solução porque as pessoas elas querem alguém pra usar como muleta entende? pra falar assim ah eu vou eu vou chegar na minha vitória porque fulana tá me ajudando não é fulana não amiga é Deus é os céus você tem que não dá pra delegar as pessoas Deus não dá sua glória pra ninguém a glória não é se eu não me posiciono adequadamente de acordo com o que Deus tem pra minha vida minha filha ele me substitui em questão de fração de segundos Deus não vai ficar na mão de ninguém Deus não fica na mão de ministros irresponsáveis que não são não exerce seus cargos para cumprir a sua real função nessa terra com certeza a função do ministro da pessoa que se dispôs a levar a palavra do senhor é pregar a palavra a bíblia a bíblia na sua essência na sua essência entende? é real e se a gente soubesse se acreditasse que Deus ele pode fazer em um dia aquilo que as nossas forças demoraria anos a gente desceria na oração é na hora na oração e no jejum que Deus ele pode fazer em um dia aquilo que a gente levaria anos Deus ele pode fazer em um dia Deus ele pode fazer através da oração e do jejum sabe de uma coisa uma coisa que eu entendi o poder do que Deus faz as crenças eu vou falar um pouquinho de crenças porque eu acho que isso ajuda muito as nossas crenças elas podem tanto nos fortalecer em Deus sabe crenças fortalecedoras ou elas podem nos limitar de viver o propósito de Deus para as nossas vidas elas podem quando você é desenvolve as principais crenças elas são lá na infância tudo que você ouviu viu e sentiu nessa vida é desenvolver as crenças que você leva para a vida toda tá e as crenças elas se dão por repetição várias vezes você ouviu ah você não vale nada você não presta não vai chegar a lugar nenhum você é uma inválida é uma inútil é uma isso aquilo aí você acreditou naquilo e aí você sofre as consequências por essas crenças que te limitam você não consegue avançar não consegue crescer não consegue ir para frente porque tem essas crenças que limitam você e essas crenças também podem ser fortalecedoras o pai que está ali você é forte filho você vai conseguir você vai vencer você está instruindo seus filhos a terem crenças que vão deixar eles fortes emocionalmente para que eles possam viver o propósito dele aí o que Deus faz Deus a Bíblia fala assim que quando você vem para Deus você se torna uma nova criatura não é um passo de mágica não é um passo de mágica você abre mão do mundo é mudança de vida é total total você sai do senhorio das trevas vem para o senhorio da luz e você precisa deixar as trevas e entrar na luz como que as pessoas elas 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 tem um encontro com Deus geralmente elas tem um forte impacto emocional ali né o Espírito Santo por exemplo Paulo no caminho de Damasco quando Deus entra no processo por isso oh glória eu digo que não tem como fazer o que eu faço sem a presença do Espírito Santo não dá não gera mudança porque senão vai ser mais um do mesmo entende mais do mesmo mais do mesmo então assim quando o Espírito Santo entra na história ele transforma porque ele chega com esse forte impacto não só emocional mas espiritual no processo quando o senhor ele nos toca ele não toca só na nossa emoção ele toca corpo alma e espírito pá é marcado é poder de Deus é um impacto quando a pessoa ela é realmente aceita Jesus porque ela foi tocada e convencida pelo Espírito Santo você vê um quebrantamento não vê? sabe aquela pessoa que vem pra Cristo chorando? cara ela viu algo além há mais do que um culto normal porque as vezes ela passou naquele culto várias vezes porque naquele ela decidiu porque naquele ela foi tocada e convencida pelo Espírito Santo de Deus a viver o processo entende? porque as vezes tem muitas pessoas que aceitam a Jesus com a motivação errada com essas pregações coaches que hoje é muito falado né? as pessoas elas vêm pra Jesus porque elas querem ficar rica elas vêm pra Jesus porque elas querem ficar rica porque querem ter uma vida abençoada porque elas querem prosperar em todas as áreas porque elas querem ser produtivas ah eu quero ser milionária então eu vou aceitar Jesus que todas as coisas vão mudar é um evangelho de prosperidade e prega somente isso só que o caminho não é só isso não minha amiga aí Jesus chega pro homem e fala assim deixa tudo que você tem e me segue é confronto servir a Deus é confronto é anular a si mesmo é abrir mão da sua própria vontade abrir mão do seu prazer pra viver o prazer do Senhor pra viver os sonhos de Deus tem até um louvor que fala sonhos de Deus são maiores que meu o sonho de Deus tem que ser maior a vontade de Deus tem que ser maior você tem que estar disponível pra anular a si mesmo e viver para ele não mais vivo eu mas Cristo vive em mim é esse o propósito é essa vontade você tem você abriria mão de tudo pra viver o propósito que Deus tem pra sua vida você confia nele pra abrir mão de tudo tem gente que não confia não não imagina vai que Deus me impede isso eu não vou querer dar então se você não dá total pra Deus você também não vai ter acesso a totalidade dele entende pra servir ao Senhor você vai ter que sair da sua zona de segurança você vai ter que sair da sua zona de conforto você vai ter que viver literalmente uma entrega corpo, alma e espírito na presença do Senhor e ó eu tava falando das crenças né quando Cristo ele entra você tem um toque transformador é um forte impacto não só emocional mas espiritual ele te toca por inteiro só que só essa experiência inicial não dá pra continuar vivendo entende? não dá pra continuar vivendo só na experiência inicial nossa tem gente que vive nessa assim né ai quando eu aceitei Jesus nossa eu pregava eu cantava eu vivia na igreja eu tinha esse desejo claro você teve um forte impacto emocional espiritual Jesus tocou ali te gerou sede só que você precisa continuar continuar na graça continuar crescendo continuar crescendo no conhecimento continuar tem que continuar por isso que é diário por isso que todo dia a gente tem que ler todo dia a gente tem que orar jejuar se consagrar e ai é o que eu falo pras meninas durante o processo porque foi o que eu vivi gente não dá pra você continuar crescendo em Deus se você não estiver disposta a cumprir o processo tem que continuar tem que ler a bíblia o que Deus falou pra Josué é o que medita na palavra Josué de dia e de noite tem que meditar não tem jeito só então você prosperará e irá bem se você cumprir o primeiro passo seja forte corajoso porque Deus não tem prazer com gente preguiçosa frouxo não se você não tem coragem de fazer as coisas pra Deus você vai fazer pra quem tem que ter coragem ó você vê Deus tem que ter muita coragem tem que ser forte e olha só eu já faço logo o compromisso público fica a dica porque quando eu assumi o compromisso de ler a bíblia cinco e meia da manhã você acha que não foi desafiador pra mim também foi pra todos nós Jesus tinha dias que eu levantava só a capa do Batman eu levantava assim ó Espírito Santo me coloca de pé sabe quando quando Ezequiel fala assim ó e o Espírito me pôs de pé pronto era eu de manhã eu tava lá assim Espírito Santo me ajuda a levantar porque deu as mulherada que tu tá esperando o link e aí eu ó me obrigava a levantar era todo dia que eu tava animada não tem gente que pensa que eu já acordo assim ó eita cantar lá basura e cantar já começa a pular já levanta no manto né assim não minha irmã é um processo Jesus e assim pra não pular a etapa as vezes eu já levanto da cama me arrastando sabe quando você arrasta de joelho já cai de joelho porque você já levanta joelhando já Senhor estou aqui toma o meu dia em tuas mãos me dê força pra viver esse dia de hoje e assim eu vou todos os dias e assim você precisa do socorro de Deus porque quando você fala assim Diana como você se mantém eu preciso sempre do socorro de Deus eu me sinto eu falo assim que eu sempre tenho sempre tenho sede de Deus sempre tenho sede da vontade do Senhor e assim eu quero sempre mais eu acho que só vou ficar saciada o dia que eu estiver na glória ceando na mesa comendo com o pai entendeu lá certinho pertinho dele porque eu sempre tenho sede de Deus eu sempre quero mais de Deus ouvindo os testemunhos né do crente podcast né assim a gente vê que teve gente que teve um monte de experiência sim ou não um monte de experiência extraordinária eu falo Deus tu é meu pai assim como o Senhor é o pai dele pai eu quero também e eu falo Senhor eu quero Deus eu quero eu quero eu quero eu quero eu quero eu quero que o Senhor fale comigo eu quero que o Senhor também me mostre as coisas eu também quero orar quero ver os milagres acontecendo Senhor eu quero eu quero essa experiência e aí eu começo a buscar teve uma irmã que veio aqui no crente podcast ela falou do jejum eu falei Jesus vou começar a jejuar mais vou começar a jejuar porque eu quero ver eu agir de Deus e não é que Deus fala olha só meu filho passou a acordar experiência já viu 3 horas da manhã dava umas 3, 4 horas da manhã o menino acordava ele acordava assim vamos acordar vamos acordar já tá de dia eu não meu filho pelo amor de Deus volta a dormir pelo amor de Deus eu já acordava 5 por causa da leitura da bíblia e ele começou a despertar umas 4, 3 da manhã eu falei tá repreendido aí eu falei vem cá tu vai orar comigo as 3 da manhã já que tu acordou tu vai orar e aí eu comecei a orar com ele se orar né aí ele voltava a dormir mas eu comecei eu falei tá repreendido em nome de Jesus eu fiquei olhando no quarto assim ó o que que tem aqui que tá influenciando meu filho comecei a fazer um propósito de jejum jejuei minha filha foram 10 dias jejuando jejum só no líquido 10 dias só no líquido líquido e jejum Deus me mostra o que tá de errado e aí eu tive uma revelação eu via uma manta do Miguel e essa manta ela tava lá no quarto sabe quando estivesse cobrindo um cachorrinho a manta parecia que tava cobrindo um cachorrinho e eu via a manta ela andava na casa a manta andava na casa se movimentando aí eu olhava aquela manta se movimentando assim eu falava assim ah é você né satanás eu falava isso no sonho é você né satanás você está repreendida em nome de Jesus sai da minha casa quando eu falava isso a manta se tremia se ia toda e ela sumia eu acordei eu falei essa manta tem alguma coisa rapaz eu levantei catei a manta e eu liguei pra minha irmã que me deu a manta de que centro que você tirou essa manta já foi assim logo falei de uma pelo amor de Deus quem te deu essa manta aí ela falou ai veio de fulana de tal e fulana de tal não ia no terreiro fulana de tal ela ela era aquela assim tipo assim ai eu sou tudo e eu vou eu vou lá não sei na onde sabe assim vai na igreja vai no centro vai na católica vai em todos os lugares e ela meio que né tinha uma ristinha assim então ela foi deu essa manta pra Joana na casa da minha irmã nada aconteceu nada aconteceu não sei ela nunca falou nada mas ela me deu a manta né quem tem família grande sabe que vai passando um pro outro né e ai eu recebi essa manta quando essa manta chegou em casa meu filho parou de dormir acordou as três e ele ficava acordando e ai até eu descobri que era raio da manta minha filho quando eu descobri o cara ter a manta ela virou picadinho taquei a manta no lixo joguei fora falei você vai sair da minha casa meu filho não voltou a dormir meu Deus minha filha depois disso tudo eu vi tudo agora ou seja acordou eu falei já era por que gente imagina né imagina com os nossos olhos carnais e enxergar isso não ia de jeito nenhum não ia porque eu já tinha até falado com a médica doutora meu filho não parou porque ele não ficou dormindo é poucos dias acordando nesse horário poucos dias foi mais de um mês um mês pra eu entender que era espiritual aquilo que tava acontecendo com o meu filho e eu pregando eu não manto viu Deus não me mostrou Deus só me mostrou depois que eu comecei a jejuar por isso meu Deus e ai depois que Deus me mostrou o que que era eu peguei a manta taquei no lixo meu filho voltou a dormir e ai pra quem não acredita fala assim ah então porque porque voltou a dormir então depois que eu joguei a manta no lixo então eu falo Jesus agora o senhor tem que me mostrar tudo cadê que tá errado vamos vamos jejuar vamos jejuar que Deus mostra isso aí mostra a importância da gente estar em oração em jejum em busca de Deus nossa vida sempre consagrada ao senhor né de ver tem coisas que a gente não vai ver não verdade tem coisas que a gente não vai ver não vai ver nós cristãos precisamos de abrir os nossos olhos espirituais através da oração do jejum muito muito importante sim e quanto mais você fala de Deus você tem que estar com a sua vida no altar tem que estar com a sua vida no altar sabe por que? porque levar a palavra do senhor é algo muito sério eu me estremeço irmão olha eu gosto de falar eu gosto de falar muito viu mas quando eu chego no altar pra pregar eu fico com a perna bamba sabe por que? porque eu ali eu estou sendo guiada pelo Espírito Santo de Deus e se eu falar assim diz o senhor e o senhor não diz nada eu vou pagar um preço altíssimo eu falo Jesus não quero pagar preço nenhum não quero pagar preço então eu oro em jejum eu falo o senhor me usa como o senhor quer e aí eu vou pregar nas igrejas e eu oro e peço que o senhor me traz a revelação da palavra e aí quando eu vou ministrar e olha só pra você ver como as coisas elas são espirituais né eu gosto de falar muito aí toda vez que eu vou pra uma igreja eu já falo assim pro pastor quanto tempo eu vou ter pra pregar ai meu irmão não me convida eu tenho de falar assim 15 minutos meu irmão dá uma tristeza 15 minutos não dá nem pra vida não dá nem pra saudação não dá pra saudação é verdade ó já fica a dica me chama pra tua igreja me dê pelo menos uma hora pelo amor de Jesus Cristo porque aí eu segui na igreja congresso pra pregar num congresso você faz aquele preparo né você estuda você lê e aí o irmão me deu 30 minutos eu só fiquei sabendo uns 30 minutos quando eu estava lá na igreja me deu uma tristeza eu fiquei triste eu confesso pro irmão que eu fiquei triste e eu sentei assim ou eu fiquei eu sentei até murchinho eu falei pra minha mãe minha mãe tava do meu lado eu falei eu mamãe eu só vou ter 30 minutos não vai dar nem pra falar nada e aí minha mãe falou vai orar porque em 30 minutos Deus pode fazer muita coisa e aí eu fiquei lá sentada assim e aí Deus tomou irmã ei irmã eu gosto quando Deus toma as pessoas de verdade quando é Deus né é diferente Deus tomou a irmã e falou assim ó eu falarei na tua boca olha só não temas ai eu fiquei fiquei mais feliz eu falei amém Jesus amém ainda assim eu subi no altar e aí quando eu quando me colocam um tempo muito curto eu prego meio que presa no relógio porque o relógio tá ali eu quero respeitar a casa né não quero sair do tempo pras pessoas não acharem que eu não tô respeitando a ordem do pastor e ali eu comecei a pregar 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 eu falei tudo que eu senti aí eu levo pro relógio o tempo já tá acabando e aí quando o tempo acabou assim eu falei assim irmãos que Deus abençoe aí acabou eu desci do altar triste porque na minha no meu entendimento na minha cabeça não tinha sido suficiente pra expressar tudo aquilo que eu senti na palavra sabe e aí eu desci meio assim eu falei ai Senhor tá nas tuas mãos quando eu desci assim claro a igreja sentiu a presença de Deus não foi algo que nossa ninguém recebeu a igreja estava em pranto assim só que o ser humano Diana Karine não ficou satisfeita porque eu não falei o que eu achei que eu tinha que falar e aí quem fala não é a Diana eu não tenho que falar o que eu quero falar nem que eu acho que eu acho que isso que vai bombar na igreja não é o Espírito Santo então quando a gente fala o que o Espírito Santo manda é o suficiente e ali eu falei tudo o que eu senti de falar que o Espírito Santo estava me trazendo a cabeça pra falar eu ministrei mas eu fiquei assim ainda achando que não foi o bastante pras pessoas entenderem quando eu desci do altar o que veio depois de pessoas falar comigo e falar irmã Deus te usou cirurgicamente nesse congresso porque eu não conheço a igreja quem conhece a igreja os perrengues da igreja a ferida daquela noiva é o noivo tudo que o Senhor mandou eu falar era o que a igreja precisava eu não conhecia a igreja quem conhece é Deus no meu conceito não foi certo mas no conceito de Deus foi o que a igreja precisava foi a cura que a igreja precisava ouvir naquele momento entende depois daquilo eu falei é o Senhor me perdoa pede perdão pra Deus porque eu peguei pede perdão pra Deus e assim a gente que tem que tá ministrando a gente sempre tem que tá se se policiando porque a glória da palavra não é minha é de Deus toda honra não pode ser pra Diana é pra glória de Deus tudo é pra glória de Deus se a gente não se policia a gente acha que é a gente olha minha oratória hoje foi forte coitada e olha só como Deus nos testa certa vez eu ministrei e olha o ego nossa hoje arrasei Deus não deixou ninguém vir falar comigo ninguém mas nenhum elogio nadinha 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 mas nem falou irmã como você pregou bem nada Deus não permitiu e eu fiquei assim ó meu Deus eu acho que eu não preguei bem ninguém falou nada tá bom o Senhor tá nas tuas mãos aí o Senhor falou assim você quer a glória desse momento olha eu sinto até um um constrangimento porque o Espírito me constrangeu ali ele falou a glória não é pra você a glória desse momento não é sua não permite que ninguém falasse com você pra que você saiba que não é você sou eu depois daquele confronto meu irmão pode falar o que quiser eu falo falo quando todo mundo vem me elogiar eu falo glória a Deus Deus abençoe é Deus ele aí eu faço que nem a palavra fala né reflito como espelho a glória que não é minha a glória é de Deus eu só reflito como espelho assim ó a glória dele bate no espelho e vai pras pessoas não o que você tá vendo brilhar aqui né a Diana não porque se você me conhecer na essência quem eu sou tu não vai gostar de mim não porque o ser humano não é ou não é sim o ser humano sem Deus sem Deus a gente é ruim é ser humano é ruim é cruel se tirar Deus da nossa vida não sobra nada é eu falo assim não se afasta de mim não porque se afastar um pouquinho a gente já eu vi até um vídeo que mostrava assim ó uma semana não um dia sem orar aí tem um cachorrinho assim aí dois dias sem orar a pessoa já fica aí uma semana é o ser humano é bem assim mesmo bem assim desse jeito mesmo mostra só o lado ruim tomando decisões erradas indo por caminhos errados e depois pra consertar demora tempo né e as vezes apaga até fica apagando por muitos anos pra consertar aquilo que a gente as decisões erradas que a gente tomou né sim e olha uma experiência quando tiver no tempo você me fala hein uma experiência meu irmão eu estava na casa de uma amiga uma visita eu falo que crente não visita tá anda em missão só pra ficar a dica aí os crente que tá visitando tu não tá visitando não você tá no campo missionário e Deus quer te usar cheguei lá né eu cheguei lá e aí essa menina né eu tava ali falando com ela de Jesus ela tava grávida não sei se eu contei da outra vez acho que não mas ela tava gestante e aí eu comecei a falar de Deus pra ela né falando de Deus falando de Deus falando de Deus e aí ela tava me ela não era crença mas ela aceitava né e aí eu falei de Deus pra ela e aí eu falei assim olha Deus não tinha me falado nada tá eu conhecendo assim eu falei ó mulher eu tô falando as coisas de Deus pra você mas você sabe que o meu inimigo age? o inimigo age assim na sua mente ai não acredita nela não mentira ela tá falando só pra você aceitar Jesus é mentira ela me arregalou o zoião assim e falou assim ô Diana eu tô pensando isso daí mesmo hein quando ela falou que eu tava pensando o que eu falei aí eu já me armei né ai meu Deus eu falei eita aí eu falei é isso mesmo você tá vendo? tá vendo? pra você ver minha filha que o mundo espiritual é assim e aí eu falei pra ela assim eu posso orar por você? ela falou pode e aí eu falei eu vou orar você vai entrar em trabalho de parto né não sei o que quando eu orei por ela ela ficou possuída possuída sério? ela começou a assim sabe começou a se bater no peito assim como um gorila e ela começou a se bater minha filha olha ali ou tu é crente ou tu corre porque do jeito que ela ficou ela começou a ficar roxa sabe e aí eu falei o sangue de Jesus tem poder em nome de Jesus eu comecei aí eu coloquei a mão na cabeça dela e falei em nome de Jesus sai desse corpo agora em nome de Jesus eu te repreendo Satanás aí ela caiu de joelhos grávida ela caiu de joelhos porque quando ela começou a se bater eu falei ela vai bater na barriga dela o diabo veio pra quê? pra destruir né eu falei eu quero ser a vida dessa criança tá repreendido aí ela caiu de joelhos e eu não fiquei falando dialogando com o diabo bota a mão pra trás não falei nada só falei pra ele sair e aí ele colocou a mão pra trás você ficou com a mão pra trás assim ó me olhou me encarou e fez e fechou o olho parou ela começou a ficar roxa 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 porque ela parou de respirar e eu olhei e falei sai dela em nome de Jesus porque o intuito era atingir a criança uma mulher grávida sem respirar comecei a orar por ela sai em nome de Jesus quando eu expulsei pra que saísse aquilo aí ela deu uma respirada assim e ela era branquinha assim sabe aí começou a voltar os lábios rosas ficou tudo vermelho de novo aí ela começou a chorar copiosamente sabe assim ó mas era um choro de alívio um choro de alívio aí ela ficava assim ela chorava chorava ela sentou no chão e falou assim o que você fez comigo? aí eu falei nada aí eu orei ela falou assim eu me sinto tão em paz eu sinto uma paz tão grande no meu interior e ela chorava e ela falava que tava sentindo paz porque a gravidez dela foi sobrecarregada ela passou por um perrengue tão grande e ela carregava rejeição tristeza que o namorado abandonou ela e ela tava num momento muito difícil sozinha grávida e ali eu orei por ela e aquele demônio que tava da rejeição tava oprimindo ela ela tava se sentindo muito mal e aí ele manifestou quando eu orei por ela eu preguei a palavra já na palavra ele já tava manifestando porque olha o poder da palavra tá a palavra por si só ela já põe o diabo no lugar dele entende? posicionada comecei a pregar a palavra ela já começou a ficar ouvindo o inimigo falando que era mentira quando eu impus as mãos pra orar pronto ela caiu endemoniada aí eu expulsei o demônio ela ficou liberta quando eu saí da casa dela naquele dia ela entrou em trabalho de pato e foi livre agora se eu não tô com a vida no altar o demônio queria desmatar aquela mulher queria tirar a vida dela não dava tempo de ligar pro pastor ah pastor vem aqui que a minha amiga tá endemoniada não daria tempo foi a primeira experiência que eu tive de expulsar o demônio sozinha meu Deus sozinha eu e ela lá assim porque quando você convive numa casa pentecostal onde eu morava com os meus pais ali é um ambiente onde os demônios as pessoas endemoniadas vinha e a gente ô próximo era tanta gente próximo da fila porque realmente era uma demanda espiritual muito grande agora sozinha é diferente você estar numa igreja todos estão intercedendo você tem intercessores por você toda menina intercedendo na mesma causa e sozinha aí é você e Deus por isso que a gente tem que estar com a vida alinhada no Senhor sempre sempre e não brincar de ser de profeta brincar de expulsar demônio que não existe isso não uma vez eu tava na live tá esses grupos de orações que eu faço eu comecei a fazer as orações e a gente entrou num zoom fechado tava todo mundo lá o zoom as meninas olhando e eu comecei a ministrar palavra palavra de Deus quando a pessoa ouve a palavra o inimigo manifesta e aí eu olhei a mulher tava possuída na tela eu vi ela endemoniada lá entende? e ela eu falei assim eu falei meu Deus do céu tipo várias telas e a mulher ficou torcendo na sua frente eu olhei e falei o sangue de Jesus tem poder Satanás sai do corpo dela agora em nome de Jesus eu te repreendo aí ela voltou ela ficou me olhando assim aí ela Diana como você é poderosa porque eu tô em processo de libertação eu vou pra igreja eu caio os demônios não saem não eu falei não sou eu não minha filha tem poder nenhum não você ouviu o nome que eu usei esse nome tem poder é no nome de Jesus que os demônios tem que se sujeitar não é no nome se eu falasse sai nome da Diana aí você fala Diana tem poder não sai em nome de Jesus e aquele demônio saiu do corpo daquela menina online tá online lá no zoom assim ó no zoom até nos atendimentos eu tenho atendimento que eu falo que é atendimento de libertação porque eu tenho as formações e tal e ali eu faço atendimento que a pessoa fala assim eu acho que tem alguma coisa então vamos lá vamos para um atendimento de libertação que aí eu começo a olhar com o olhar espiritual para tudo que ela vai me falar e ali a gente olhando comecei a fazer as orações de libertação e eu vei a pessoa sendo liberta também do outro lado em nome de Jesus sai do corpo dela agora e você consegue e assim o mundo espiritual ele é ele é ele quer atingir tudo 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 por isso que eu oro na minha casa quando eu atuo em atendimento eu peço para o senhor acampar o senhor os seus anos ao redor da minha casa me dar o livramento guarda minha casa minha família a propósito no final aqui se vocês permitirem eu quero orar pelas pessoas que estão assistindo esse crente essa live para que o mesmo Espírito Santo de Deus que está aqui conosco que eu sei que está possa entrar na casa de vida para que as pessoas também possam sentir a presença de Deus e possam ser transformadas e libertas também então assim é o Espírito Santo de Deus que faz então Deus nos pede para um preparo para todo por exemplo um propósito nas nossas vidas para tudo que você vai fazer Deus vai te preparar para aquilo ele vai te conduzindo você falou do propósito o senhor vai te conduzindo a viver o propósito é nele e quando você obedece você vive o propósito tem que ter a obediência entendeu Rafael tem que ter a obediência é essencial é essencial eu digo que a minha vida inteira foi na obediência ao senhor porque quando eu congregava passei 11 anos com meu marido congregando numa certa congregação e ali eu fui para a sede e ali depois como eu morava muito perto da sede da sede do Brás e meu pai estava em Guarulhos eu precisei ele precisava de ajuda lá com a igreja que ele estava iniciando e aí eu fui passar um período lá ajudando ele na obra e aí nós fomos ajudamos ali a construção da igreja a base mesmo oração propósito jejum campanha e ali foi onde a gente foi se fortalecendo espiritualmente porque quando você se conecta com pessoas que também tem o mesmo propósito nossa isso daí é forte demais no mundo espiritual porque eu me conectava ali com meu pai com a minha mãe e todos num propósito de oração eu falo assim que meu Deus do céu era forte demais a gente orava que eu fazia campanha dentro de casa as pessoas vinham pra dentro da igreja ficava lá Diana a gente precisava de oração nosso Deus é papai mamães irmã todo mundo sai nome de Jesus era uma batalha era forte de você sair mesmo nas comunidades porque meu pai e minha mãe olha eu falo que eles não são crentes nutella não é raiz mesmo vai lá no meio das comunidades cara armado minha mãe fala assim a gente tá aqui pregando Jesus Cristo salvação a bíblia que salva que liberta e que transforma você tem que conhecer a Nina Sema rapaz porque ela vai lá mesmo e as vezes vai entrar aqui vamos lá que tem uma alma perdida lá no meio e ela vai meu pai vai eles vão com a caixa de som eles vão com as caixinhas de som e a gente vai meu Deus assim a minha mãe fala vamos lá que você vai pregar que eu já falei eu já falei de você pra todo mundo lá que você vai lá pregar eu falei meu Deus vamos lá e minha mãe me levava lá pra pregar entende então assim eu estava nesse contexto passei anos ali uns 3 anos uns 4 anos ali meu pai me ungiu fui ungida ali a missionária ali na casa do meu pai estando ali na obra mas eu sempre estava ali com um pezinho no Madureira no Belém no Brás ali e uma vez eu falei como eu morava do lado da sede o coração sempre estava na sede mas eu estava em uma missão eu falo que eu estava em uma missão ali no meu pai e uma vez eu estava na sede o senhor falou assim pra mim Deus zoou a bispa que ela ela nem sabe que Deus zoou ela mas Deus zoou a bispa que ela em nenhum sentido todo domingo tem um domingo do mês que ela tem o culto das mulheres e eu estava lá nesse dia eu estava questionando algumas coisas pra Deus do meu ministério do meu chamado e naquele culto ela virou na minha direção parecia que ela estava me olhando nos olhos sabe assim quando você parece que eu você nossa ela está me olhando ela olhou pra mim e falou assim não adianta nada você ser chamada por Deus desde os 12 anos de idade se você não se posicionar agora que Deus quer cumprir o propósito dele na sua vida você precisa se posicionar e acreditar no chamado de Deus pra sua vida sai da caverna é tempo de você voltar porque ainda tem muito que ser feito quando ela falou isso pra mim meu Deus eu chorei sabe aí acabou acabou ele foi Jesus porque aos 12 anos eu recebi uma promessa aos 12 anos Deus me fez uma promessa que a obra que Deus tinha na minha vida era muito grande e que eu precisava ser casada por isso que eu ia casar muito nova porque eu ia pregar a palavra de Deus e eu precisava ser casada pra cumprir o meu chamado e a bispa soltou a idade de 12 anos porque foi Deus que falou pra ela fale 12 anos porque ela falou uma profecia e ela nem sabe que tava profetizando na minha vida e na situação eu tava no papai e na sede no papai e na sede Deus me deu um sonho ah Deus fala muito comigo em sonho tive um sonho do pastor Samuel Ferreira na minha casa ó se alguém falar assim o pastor Samuel Ferreira já foi na sua casa já olha só olha que privilégio privilégio do bispo na minha casa ô sonho mas ele foi lá em casa no meu sonho e ele chegava no meu sonho na minha casa e falava assim a irmã pode orar por mim eu claro todo pastor precisa de oração todas igrejas soubessem cobririam os pastores de oração porque eles são mais tentados em todas as áreas então desse sonho eu passei a orar mais pelo bispo pela família dele e tudo mais comecei a interceder mais depois eu tive um outro sonho não voltei ainda não viu ainda não tinha voltado depois eu tive um outro sonho eu estava na sede no meu sonho eu estava na igreja da sede o bispo Samuel passava por mim e falava bem assim pra mim ele estava com o pastor e ele olhava pro pastor e falou assim você está vendo ela aqui? aí ele falou não eu não estou vendo ela aqui aí ele falava assim você precisa estar mais aqui eu preciso ver você aqui na igreja desse jeito aí eu falei pro meu pai papai eu tive um sonho com o bispo eu acho que eu preciso voltar pra sede e meu coração ardendo pra voltar ardendo pra voltar porque quando o seu coração está ardendo pra você fazer o chamado de Deus cumprir o propósito do Senhor e aí eu falei eu preciso voltar eu preciso voltar pro Brás eu preciso voltar pra minha casa de adoração eu preciso estar lá e ali a igreja já estava em andamento já estava mais construída já estava em andamento lá da casa e aí eu voltei pra sede de novo e ali eu estava congregando na sede trouxe a minha carta que eu fui consagrada lá no meu pai e tudo mais trouxe vim carta de mudança de novo pra sede e eu estou lá em obediência ao que o Senhor me fala e assim o último sonho que Deus me deu que foi muito real que eu falei agora eu preciso voltar mesmo foi eu estava dentro da igreja e tinha um irmão que sentou do meu lado eu falo que é o Espírito Santo sentou do meu lado e falou assim você está vendo essas pessoas e tinha um monte de gente trabalhando na igreja limpando os bancos assim ó e essa pessoa falava assim essas pessoas que estão aqui trabalhando elas estão cansadas você pode vir ajudar pra ajudar na organização da limpeza né aí eu falei amém posso eu posso e aí eu falei papai eu tenho que estar lá Deus me quer lá Deus quer que eu esteja lá nessa casa e aí eu voltei pra sede e eu comecei a estar lá sabe indo pros cultos e assim é é algo que assim lá eu não tinha a unção né de lar né por eles porém eu estava sempre nos cultos eu sempre senti que o Senhor ele estava me preparando pra algo aquelas formações com tudo e eu sentia o desejo de estar no cu de ensino sabe e assim as vezes quando você é de outras congregações você meio que tem que tem que estar lá tem um cartãozinho que você vai lá você tem que fazer presença tem que estar lá por quê? porque você tem que ouvir né do bispo Samuel as orientações que você precisa pra seguir você tem que estar ali ouvindo a palavra tem que se alimentar da palavra sim sim e ali eu ia sempre porque eu queria ouvi-lo falar e eu entendia o posicionamento dele quando ele falava com pastores porque em reunião de obreiro eu estava bem lá ah você é obreiro não dessa casa não mas eu quero estar aqui comendo dessa forma eu quero beber eu quero entender eu quero ouvir eu quero aprender e eu estava lá entende ouvindo os ensinamentos ouvindo o posicionamento dele falando com os pastores sabe como os bispos eu até falo assim né carinhosamente que ele é o meu malvado favorito sabe porque por que com todo o respeito claro por que porque ele tem esse posicionamento sério entende não tem não tem meia palavra com ele não se ele tiver que falar ele vai falar se por exemplo se o louvor está cantando errado ele para tudo e fala vamos dividir as vozes adequadamente vamos ele não tem ai não se eu falar assim o que vão pensar de mim ele não está nem aí o que vão pensar dele ele fala mesmo porque ele fala assim é para Deus que eu estou fazendo e é para Deus eu tenho que dar o melhor olha aqui a mentalidade eu preciso apresentar a Deus a melhor adoração por que eu vou fazer de qualquer jeito claro eu preciso apresentar para Deus o melhor então cara eu admiro demais claro que quem está sendo chamado a atenção não vai gostar né claro não vai tá mexendo pode ter o que pode pensar mas aprende né aprende eu consigo olhar eu consigo ter esse olhar entende ele está buscando a excelência ele está buscando o melhor e ensinando as pessoas a buscar também sim então ele tem um posicionamento uma fala com líderes com pastores com os ministros agora quando você vai num culto à noite é diferente a fala dele entende com uma noiva com a igreja ele pastoreando e ele sendo líder lá com o pastor eu consigo identificar diferenças entende talvez as pessoas não entendam mas eu entendo então eu consigo ver isso e por isso que eu admiro que eu admiro e eu acho que é muito bom você ter sabe essa pessoa você possa admirar você possa olhar e falar tem Deus tem Deus na vida tem palavras eu admiro eu consigo graças a Deus por isso e eu vejo o quanto vale a pena por que né glória a Deus fui reconhecida nesse tempo né já não sei quando eles vão ouvir mas hoje então como que foi esse reconhecimento como que foi muito Deus na causa foi muito Deus na causa por que porque o senhor falava o senhor já falou comigo lá mesmo tinha umas orações de quarta-feira lá que o senhor sempre falava que Deus Deus estaria me levantando Deus estaria me usando porque assim Deus ele não vai usar ninguém e não vai levantar ninguém que esteja sentado de braço cruzado querendo eu quero trabalhar pra ver o senhor deitado na rede não fazendo nada não Deus ele sempre vai chamar quem já está trabalhando quem está em movimento quem está em movimento quem está fazendo e a minha vida inteira foi voltada pra casa de Deus a minha vida ela total não tem um momento que eu me olho que eu olho pra trás e eu falo assim ah não aqui eu estava desviada não porque até nos meus momentos de rebeldia eu estava na igreja pode assistir outro podcast que você vai entender eu sempre estive na casa do senhor então na casa do senhor eu já fui porteira porque eu ficava lá na porta na igreja do meu pai faxineira já limpei banheiro já lavei banheiro da igreja levei os banheiros limpava os banheiros já limpei o chão e eu limpava as cadeiras olha a estratégia do seu quando eu fazia os movimentos cultas, vigílias, coisas eu limpava orando assim, senhor cada pessoa que sentar nessa cadeira que seja transformada que a pessoa que sentar nessa cadeira que possa ser tocada pelo teu Espírito Santo e eu já ia orando tem gente que acha que eu espiritualizava demais mas até me ungia ela, senhor agora eu vou limpar a igreja me ungia, senhor vamos lá que agora a obra é aqui porque quando você entende que tudo o que você faz é pra Deus você limpa o banheiro da igreja dando glória a Deus você limpa o chão da igreja dando glória a Deus você é tocada pelo Espírito Santo de Deus cuidando das coisas de Deus entende? tudo o que você faz dentro da casa do Senhor saiba que tem um dono a igreja tem um dono tudo ali é para a glória de Deus a cadeira que a pessoa vai sentar é pra glória de Deus o banheiro que o servo do Senhor vai usar é pra glória de Deus então a igreja tem que refletir o cheiro de Cristo tem que estar tudo cheirosinho tudo organizado tudo bonito porque é tudo pra glória de Deus então eu já fiz tudo isso daí então assim tem uma jornada tem uma jornada todo esse processo a gente já vivenciou né e ali quando foi uma benção porque eu fui reconhecida na sede do Brás eles reconheceram o ministério de Deus na minha vida e a consagração foi feita pelo meu próprio pai eu posso ter o orgulho de dizer que eu fui ungida pelo meu pai meu pastor que legal meu pai que fez a unção na minha vida e eu sinto assim quando meu pai colocou as mãos sabe sobre mim pra me ungir pra um ministério eu estava ajoelhada e vários pastores sabe ao meu redor que ele não estava sozinho estava com outros pastores quando me puseram as mãos sobre minha cabeça eu senti uma graça sobrenatural da presença de Deus eu senti verdadeiramente que o Senhor estava me elevando num nível espiritual para viver um propósito dele eu acredito Rafael que eu ainda não vivi um terço do que Deus tem pra mim é isso com certeza nada até eu sinto isso aqui conversando esse podcast com você você tem uma bagagem grande e tem almas que precisam muito prova disso é outro podcast que você vê quantas pessoas gostou da tua história do teu testemunho diz que você carrega você tem pra transbordar pra outras pessoas isso é muito legal a gente vê isso glória a Deus e eu falo que tudo é pra glória de Deus tudo é pra glória de Deus e eu é aquilo que eu falo pra você eu falo senhor não deixa eu atrapalhar o teu propósito não deixa eu atrapalhar o teu propósito a gente tem essa mania né eu falo pro senhor não me deixa não deixa eu atrapalhar o teu propósito porque Deus ele tem pra amar ele tem pra fazer muito mais e aí eu falo né por exemplo eu comecei a fazer faculdade gente fazendo faculdade de teologia oh meu Deus do céu você tá fazendo teologia tô fazendo teologia lá na FAESP presencial porque eu falei não dá pra fazer teologia online não consigo me concentrar tá ali né e eu percebo a demanda hoje na época que eu fiz enfermagem eu tinha uma mentalidade não tinha filhos eu tinha um tempo diferente hoje é outra demanda eu tenho dois filhos tenho uma casa ministério tenho um monte de coisa então é um outro tempo que eu separei para o senhor e eu percebo a luta como é grande sabe pra o entendimento pra compreensão mas eu sinto que eu preciso cumprir esse processo faz parte do pacote do que Deus espera que eu faça e eu falo o senhor me ajuda a cumprir isso daqui com excelência também porque é tudo pra glória de Deus pra que eu consiga viver esse propósito em Deus entendendo que ele que vai nos guiando nos direcionando pra viver o propósito teologia é tão importante acho que todo cristão devia ter né sim todo cristão precisava estudar né mesmo que eu acho tem pessoas que não não terão maturidade pra entrar numa faculdade porque eu acho que tudo você tem que ter maturidade pra viver o processo pra viver aquele tempo sim 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 entende então tem pessoas que não terão maturidade pra entender ok vai pra escola dominical graças a Deus a minha igreja tem teologia inclusive eu faço também ai que bem a escola teológica tem na igreja mas e eu recomendo muito eu comecei a fazer e a minha mente abriu por que eu não fiz isso antes sabe e depois que eu comecei a fazer eu percebi meu todo cristão deveria ter pelo menos o básico né começar a fazer o básico toda igreja deveria ter uma escola teológica pra ensinar porque você não é manipulado por 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 doutrinas dos homens né doutrina do homem mas pela verdadeira palavra de Deus e você entende a bíblia mais facilmente né mais facilmente legal sim você passa a olhar a origem as histórias entendeu porque 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 disso porque daquilo você passa a ter um leque maior de conhecimento pra você transmitir aquilo e uma coisa que você me perguntou você falou era como que eu consigo me manter sabe alegre otimista e fazendo as coisas né eu falo pra você é você assumir a autorresponsabilidade pela sua jornada pela sua história porque se eu colocar isso na mão de qualquer outra pessoa eu vou cobrar dela eu vou cobrar dela que a realização aconteça eu vou cobrar dela que aconteça as coisas mas eu não posso cobrar do outro eu preciso ter a autorresponsabilidade pra entender que a história é minha que a jornada é minha que o sonho é meu e eu preciso assumir a responsabilidade pra que aquele sonho se realize pra que aquele sonho aconteça depende de mim então o que eu vou fazer o que eu tenho que fazer porque se eu não assumir essa responsabilidade eu vou usar os outros vou sempre arrumar um culpado ah não deu certo por causa de fulano não deu certo por causa de meu tramo então como eu decidi dar certo eu deixo eu já pego essa responsabilidade pra mim mesmo e eu falo vai dar certo em nome de Jesus você não se auto vitimiza né não não e quando eu me pego me vitimizando eu já logo mudo porque é um vício tá se vitimizar é um vício a gente fica viciada e lembra eu já fui uma vítima sofredora meu Deus se eu falasse eu já chorava não já fui uma vítima sofredora mas não não me não não permito que isso aconteça e quando eu me pego me vitimizando eu já mudo o contexto ai ai tá bom volta 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 chega mudou a responsabilidade de mim então eu faço eu já pego de novo entende porque você precisa estar se autopoliciando o tempo todo porque senão você volta pros mesmos pecados você volta pra vitimização você volta seu coitadinho da história de novo é um processo é uma jornada aquilo que eu falei do forte impacto emocional das coisas com Deus isso é muito sério porque tem pessoas que tiveram um grande encontro com Deus mas que não geraram mudanças depois daquilo por quê? porque ficam se alimentando apenas do passado ah porque eu tive encontro ah porque a minha vida mudou assim, assim, assim tá todo dia você tem que ter um encontro com Deus senão não funciona todos os dias você tem que ser marcado pelo Senhor todo dia você tem que se encontrar com Ele porque eu costumo dizer que a virtuosa e a louca acorda todo dia de manhã todo dia as duas levantam eu decido quem é que vai tomar o café da manhã com meu marido se é a louca ou se é a virtuosa entende? eu tomo essa decisão e todo dia eu decido pegar a louca e crucificar ela na cruz de Cristo falar você fica quietinha porque quem vai levantar vai ser a virtuosa hoje em nome de Jesus e ali eu vou seguir o meu dia mas todo dia eu decido ser a mulher virtuosa que eu quero construir pra dentro da minha casa pra dentro do meu marido pra minha família pros meus filhos a mãe que eu quero ser e assim não tem um manual é autoresponsabilidade igual tem Filipenses Filipenses 3 3 ele diz assim esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus uau essa palavra é extraordinária é extraordinária é isso aí se resume tudo o alvo quando você sabe o alvo o propósito de tudo isso quando você entende pra onde você tá indo ah eu não fico presa no meu passado não eu até esqueço dele esquecendo-me das coisas que para trás fico eu prossigo para o alvo a Diana mas o alvo Diana mas falar o alvo o alvo tudo é o alvo eu sei porque que eu estou aqui nesse podcast por exemplo eu tô aqui pra que o nome do Senhor seja glorificado eu tô aqui pra que as pessoas entendam exatamente isso se você não guardou nada guarde isso pra onde você vai qual é o alvo da sua vida qual é o teu objetivo principal não se prenda no passado se desprenda o quanto antes ó perdoa quem tem que perdoar deixa pra lá é melhor ter paz do que ter razão sabe se desprenda do passado o quanto antes libera perdão porque eu acho que quando você não perdoa você fica preso no passado porque me feriram me abusaram fizeram ok no nome de Jesus receba a cura e a libertação desse estado esqueça esqueça e é uma decisão eu decido perdoar eu falo que é como uma cebola você tira a camada da cebola pronto já perdoei aí daqui a pouco vem de novo você fala gente mas não tinha perdoado tô perdoando de novo aí quando passa umas coisas acontece volta de novo a dor já tinha perdoado tô perdoando de novo eu decido perdoar mais uma vez e aí você vai tirando até você se libertar total é de glória em glória é de glória em glória que nós alcançaremos sabe a glória total de Deus na nossa vida é de glória em glória é aos poucos é de indo de indo aos poucos eu falo que a gente tem que ser 1% cada dia melhor todo dia um pouquinho melhor um pouquinho melhor um pouquinho melhor e o Espírito Santo vai nos ajudando vai nos confrontando nesta jornada com certeza coisa boa é você ser guiado e a palavra de Deus ela fala que Deus ele nos promete que ele fará nova todas as coisas nossa vida sim ele faz nova se a gente pegar e acreditar nessa palavra esquece o resto acabou é Deus tem coisa nova pra gente todos os dias todo dia palavra de Deus é demais eu amo a palavra do Senhor eu não me canso de falar da palavra do Senhor sabe quando você fala assim que você aquilo que eu falo pra você que o seu propósito está alinhado com o que você faz e você faz até cansado ou o que você faz e você sempre quer fazer por exemplo eu estou aqui a gente está um tempo grande se alguém falar assim Diana saindo aí do podcast vamos pôr uma vigília rapaz minha energia faz assim bora pra vigília nem que eu chegue lá parte da vigília vou estar dormindo mas eu estou lá porque eu gosto das coisas de Deus eu gosto também assim de estar em movimento se me deixar eu parar dentro da minha casa só lá assim controle lá e e minha cabeça começa a vir ideias vamos pra igreja vamos servir vamos orar vamos gravar aqui o podcast eu fico começa a me dar um negócio assim né não tem que estar em movimento tem que estar andando porque eu creio que a gente estando em movimento Deus ele vai trabalhando pra gente ele vai fazendo coisas que vai acontecendo coisas na nossa vida que a gente não espera uma hora ou outra em movimento Deus ele vai trabalhando a nossa vida ele vai fazendo mas crente parado não vai acontecer nada não tem pessoas que falam assim quer ver ai Diana mas eu não sei o que fazer começa fazendo começa fazendo você vai aprender olha quantas vezes quando eu trabalhava na empresa na empresa que eu trabalhava as coisas aconteciam na minha vida eu assim ó trabalhando fazendo e fazendo ia chegava em casa as vezes tinha tempos que eu ficava assim triste meu Deus não acontece nada mas no outro dia eu estava lá se envolvendo com pessoas fazendo amizade com pessoas e quando é de um dia pro outro poxa a pessoa gostei de você vem aqui vamos fazer um trabalho um projeto e Deus foi trabalhando na minha vida dessa forma eu pegando e se movimentando então eu tenho isso pra minha vida se movimentar ah isso é coisa do Espírito Santo orar buscar e se movimentar porque só orar e só orar e ficar parado Deus não age não na vida da gente não isso eu tenho pra minha vida não dá água parada dá dengue bicho vira limo vira limo ó o Espírito Santo lá no começo de tudo ele já parava sobre a face das águas movimento tem esse movimento do Espírito dentro de nós que a gente não pode ficar parado você fala assim Diana não sei o que eu tenho que fazer bom Jesus falou ir de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura então começa a pregar ah mas não sei como falar pega a Bíblia o Senhor é bom o Senhor é meu pastor e nada me faltará aí vai lá pro Salmo 91 aí você lê o Salmo 91 não precisa nem acrescentar nada só leia a Bíblia deixa que por si só ela se fala e aí você vai falando vai começando vai fazendo e Deus vai te direcionando vai te guiando vai te mostrando outros caminhos de como fazer mas você tem que começar a fazer né não adianta ficar lá eu vou esperar Deus me revelar não minha irmã Deus já revelou e de por todo mundo pregar o evangelho essa é a missão de todo crente pregar a palavra se tu não tá pregando tu tá errando tá em falha porque Deus espera que você pregue não é só o pastor ah não tem que ter um enquanto eu não for ungida não receba um são agora já te unge agora em nome de Jesus receba essa capacitação pra você cumprir a palavra do Senhor na sua vida não é se precisava de uma liberação seja liberada agora em nome de Jesus porque nós todos fomos chamados é um chamado universal pregar o evangelho a toda criatura então a gente tem que pregar ah não tem que ter o tempo certo a Bíblia diz que é em tempo fora de tempo qualquer hora em todos os momentos amém eu quero agradecer sua presença aqui mas antes de terminar eu quero pedir pra você fazer uma oração aqui por mim pelas pessoas que estão assistindo se você quiser também liberar alguma palavra o Espírito Santo tocar no teu coração eu deixo na liberdade pra você pra você tá fazendo pra gente encerrar eu sei que tem muito bate-papo muita coisa mas quem sabe uma terceira oportunidade verdade tem muito conteúdo muita informação mas eu creio que Deus ele alcançou o propósito desse dia de hoje amém pra que as pessoas possam entender que as coisas não vão cair do céu precisa ser feito alguma coisa preciso começar a agir aquilo que você trouxe a fé sem a ação não faz sentido a fé sem as obras ela é morta não adianta nada dizer eu tenho fé e eu não estou fazendo nada a sua fé tem que te levar a ação tem que te levar a movimentação tem que te levar a fazer alguma coisa pra glória de Deus pra que o nome do Senhor seja glorificado aí através da vida das pessoas sim vamos orar Senhor eu quero liberar uma palavra de Deus sobre a vida de todos que estão aqui eu quero ler aqui em Gálatas 6,7 que diz assim não se engane de Deus não se zomba pois aquilo que a pessoa semear isso também colherá quem semeia para a sua própria carne da carne colherá corrupção mas quem semeia para o espírito do espírito colherá a vida eterna e não nos cansemos de fazer o bem e não nos cansemos de fazer o bem pois no tempo certo faremos a colheita se não desanimarmos olha o quanto é preciosa essa palavra eu falo que eu gosto tanto dela que eu escrevi lá na parede da minha sala esse verso 9 então fica essa palavra aqui pra você minha irmã se você semear saiba que aquilo que você semeia você colhe porque Deus é justo tudo que nós fazemos nessa vida nós estamos semeando de uma maneira até mesmo uma gentileza quando você semeia uma gentileza você também colhe aquilo na sua vida quando você semeia uma palavra você recebe aquilo quando você semeia a oração você recebe os frutos da oração quando você semeia o jejum você recebe os frutos daquilo a Bíblia fala que semeia na carne colhe na carne e na carne a gente normalmente colhe mais corrupção é o que a palavra do Senhor diz ou seja quando você semeia só pensando aqui nessa atmosfera terrena você recebe os frutos aqui mesmo né e coisa pequena é você só pensar aqui é coisa é muito pequenininha você só pensar na sua vida aqui porque a vida é um fôlego se a Bíblia fala assim louco se hoje eu pedir a tua alma o que tu tem pra quem será que adiantou correr tanto pra nada não é porque se hoje vamos parar assim a vida se hoje nesse exato momento eu falasse pra você a partir de agora daqui a uns 10 minutos vai recolher a tua vida faça uma análise aí que adiantou tanto trabalho tanto esforço se tudo que você semeou foi pensando aqui nessa vida vai acabar e a eternidade vai te chegar assim ó o Espírito de Deus vai estar lá ó diante do tribunal do Senhor o que você semeou pra eternidade é ali que você vai ter a sua grande colheita né as vezes a gente acha que a colheita vai ser só aqui né não a gente vai pode ver uma vida abundante aqui na terra sim Jesus ele veio pra nos dar uma vida uma vida com abundância isso em todas as áreas em todos os sentidos mas não é só aqui a gente tá falando aqui também que tudo que você semeia no Espírito pode ver aqui que é no Espírito então tudo que eu faço pode ser no físico mas é no Espírito Santo é no Espírito Santo que eu prego é no Espírito Santo que eu faço as palestras e não importa onde for eu posso estar no hospital se me chamaram pra palestrar saiba que eu vou lá palestrar no Espírito Santo porque ainda quando eu ministro quando eu prego ainda vou em jejum porque eu falo assim Senhor o que é terreno o Senhor já vai fazendo se é espiritual já vai saindo tudo vai caindo por terra em nome de Jesus porque eu semeio no Espírito irmã tudo que você começar a semear hoje a partir de hoje semeie no Espírito semeie no Espírito como? cuidando do seu marido sendo uma boa dona de casa fazendo a obra de Deus fazendo aquilo que o Senhor te chamou pra fazer que se tudo que você fizer for no Espírito para o Espírito você vai também colher essa grande benção da parte do Senhor e digo mais não se cansa de fazer o bem porque fazer o bem cansa não cansar com certeza não é fácil não não é fácil não tem hora que teve misericórdia cansa cansa me dá sabedoria não dá força não se não se der força eu mato bem verdade bem verdade porque cansa se a palavra do Senhor já diz isso é porque cansa cansa você acha que não cansa 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 tá toda hora ali fazendo bem fazendo certo fazendo tudo certinho às vezes cansa e às vezes as pessoas pensam que eu não tenho momento de cansar tem momento de cansar de fagiga de estresse de oh meu Deus do céu só que eu pego esses meus piores momentos quando eu estou bem bem cansada bem triste bem desanimada querendo sabe quando eu quero pegar um pelo pescoço eu falo gente eu acho que eu preciso muito de Deus nesse momento aí eu me recolho eu vou pra presença do Senhor porque eu falo que na presença do Senhor Ele renova as minhas forças eu preciso disso sabe quando você recarrega a bateria eu já chego eu sinto quando isso vai acontecendo sabe vai sobrecarregando porque aquilo que a gente falou a luta as nossas lutas espirituais às vezes a gente entra naquele desgastes espiritual e é natural o ser humano porque a gente tá lutando igual Elias ele se desgastou ali ele foi pra caverna e quis morrer e tá ali ele acabou de ver a glória de Deus descendo consumiu o holocausto o que Deus fez ali foi extraordinário e depois depois de uma palavra ele queria morrer pedir na morte não faz sentido parece duas pessoas diferentes mas é porque o ser humano tem corpo alma e espírito e às vezes as emoções estão ali você precisa ter aquela o toque de novo do espírito santo e eu falo que é esse o momento de você às vezes nem se conectar com as pessoas e dobrar o seu joelho e na presença de Deus você encontrar a força que você precisa e aí quando você se junta de novo com o Senhor ele não te deixa desanimar ele fala assim ó se você não desanimar você vai colher e quando você não desanima você recebe a colheita então eu falo pra você que tá desanimado que tá cansado que tá se sentindo sobrecarregado em nome de Jesus não desista não meu irmão busque mais ainda ore um pouco mais jejum um pouco mais consagre um pouco mais a sua vida pra que você possa ser fortalecido no Senhor e se for preciso tenha humildade de levantar a mão e pedir ajuda porque às vezes o sofrimento nos faz ter orgulho né e o orgulho nos impede de pedir ajuda nos impede de reconhecer que nós estamos sendo falhas que nós estamos precisando de ajuda também né aí fica na autossuficiência na orgância não preciso de ninguém só que você tá sangrando por dentro se você se sente precisando de ajuda tenha humildade com coragem com verdade pra você levantar a mão e pedir ajuda às vezes você vai precisar de uma ajuda de um médico de um psiquiatra de um psicólogo ou de uma mentoria né comigo você pode me chamar também por que não uma mentoria um atendimento eu fiz até olha a estratégia de Deus o Senhor me falou pra fazer um pronto atendimento porque eu falei Senhor coach mentoria libertação que isso Senhor tanta coisa o que eu vou falar como eu vou me posicionar o Senhor falou assim pronto atendimento eu falei como assim o que vier você vai entender a demanda olha que estratégia então vem pro pronto atendimento é um PA o que eu falei que é o pronto atendimento é um pronto atendimento espiritual e emocional porque a pessoa vem com a demanda eu entendo é um pronto socorro mesmo eu entendo e te atendo naquele momento na sua necessidade e o Senhor tem feito milagres viu que legal tenho visto o Senhor resgatando mulheres que estavam presas no quarto e não conseguia sair é algo assim mais rápido sim entendi é algo mais rápido é algo assim porque assim eu não vou entrar numa terapia num processo terapêutico nem numa mentoria de falar de crenças não até pela quantidade de pessoas é muito grande é muito mas as vezes a pessoa não consegue esperar passar por um processo enorme só que ela precisa de socorro ali agora entende então ela vem pro pronto atendimento porque aí no pronto atendimento ela me traz a demanda dela e eu analiso eu vejo o que é com tantas ferramentas que Deus dá eu analiso e entendo a necessidade dela e a gente entra com uma intervenção e Deus tem libertado Deus tem curado eu tenho visto o agir de Deus e as meninas estão lá e os depoimentos eu vou colocando tudo no meu Instagram vai lá no meu Instagram não acredita em mim não vai lá você vai ver porque as pessoas vão trazendo depoimentos e a gente vai postando pra que vejam que realmente esse pronto atendimento tem gerado frutos na vida das pessoas que passam por ele então tenha humildade pra reconhecer que você precisa de ajuda sim sim e parça então eu vou orar por você nesse momento porque eu creio que o Espírito Santo de Deus está aqui conosco ele está aqui na nossa casa se você assistiu até aqui é porque gerou sede aí dentro do seu coração porque nem sei quanto tempo tem mais aqui mas eu creio que Deus tem um propósito maior na sua vida e eu quero eu vou pedir pra você em nome de Jesus Cristo você agora eu sei que deve estar me ouvindo falando fazendo as suas coisas pare um pouco pare vai valer a pena pare um pouco se conecte comigo nesse momento em nome de Jesus Cristo saiba que a presença do Senhor ela está aqui conosco isso não é algo que eu estou falando algo pra você se emocionar não é pra que você saiba que a presença do Senhor ela verdadeiramente ela está aqui conosco a Bíblia diz onde tiver dois ou três reunidos e meu nome não estaria ele estaria presente e tudo que ligar na terra será ligado no céu eu não estou aqui brincando de falar do Evangelho de Deus eu estou aqui pra falar uma verdade que salva que transforma que liberta e que ela pode nesse momento você pode ser tocada aí na sua casa nesse momento você pode ser liberta aí na sua casa nesse momento você pode ter um renovo espiritual de Deus sobre a sua vida agora em nome de Jesus Cristo eu não sei a desilusão que você passou eu não sei o tamanho da sua ferida emocional eu não sei o tamanho da frustração da sua vida mas eu sei de uma coisa Jesus Cristo não decepciona ninguém Deus não decepciona ninguém o Espírito Santo não nos abandona ele está conosco a Bíblia diz que o Espírito Santo estará convosco todos os dias se você orar comigo e pedir a presença do Espírito Santo de Deus saiba que ele já está aí na sua casa aleluia a presença do Senhor ela já está aqui na sua casa então em nome de Jesus Cristo abre o teu coração se conecte novamente com a verdade que restaura com a verdade que liberta que é a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo eu quero que você feche os seus olhos e eu vou orar pela sua vida coloque a sua mão no seu coração nesse momento e eu vou orar com você e eu vou te guiar nessa oração e conforme eu for orando eu quero que você vai sendo conduzida vai seguindo essas orientações eu creio que o Senhor ele vai tocar na sua vida nesse momento e se você foi tocado eu quero que você testemunhe coloque aqui embaixo nos comentários que Deus tocou na sua vida e eu vou querer ouvir o seu testemunho em nome de Jesus amém e olha você que está enfermo hoje eu vim aqui orar pelos enfermos eu falei para o Rafael o Rafael quando eu estiver orando eu vou orar para que Deus cure porque eu creio que essa é a intenção de Deus nesse momento Deus quer curar a sua vida você que está tendo reações físicas por conta do seu emocional Deus tem cura para a sua vida porque esses dias eu atendi uma cliente ela veio para mim 60 dias o cabelo dela caindo caindo ela não conseguia já tinha ido procurar médicos sabe já tinha tomado as medidas que o médico pediu para ela fazer e não resolvi e ela eu toda segunda-feira eu dirijo uma tarde da benção na Assembleia de Deus do Ministério do Madureira do Brás na Bela Vista toda segunda-feira duas horas da tarde está convidado vamos lá para a tarde da benção aquela benção toda segunda-feira ela está lá servindo daquela casa e ela veio e falou Diana agora eu vou olhar tudo para o mundo espiritual eu falei tudo é espiritual tudo o mundo espiritual é mais real do que você está me vendo aqui o mundo espiritual é real eu falei para ela assim é real vão para um atendimento comigo e eu chamei ela para um atendimento eu já atendi ela lá na Paulista ela sentou e contou e ali o senhor já já deu o direcionamento do que era impus as mãos expulsei repreendi a obra que tinha sido feita entende a gente repreende as pessoas você não acredita na inveja não acredita você não acredita viu minha irmã que é real e ali eu comecei a expulsar e eu ungi a cabeça dela coloquei ungi a cabeça dela e falei assim seus cabelos não cairão mais em nome de Jesus Cristo e eu orei por ela na mesma semana ela me mandou mensagem Diana eu já vi Deus fazer coisas grandes mas milagre é a primeira vez que eu estou vivenciando porque você o senhor te usou nós oramos ali o senhor te usou e o meu cabelo parou de cair e eu sou outra pessoa não só o cabelo mas Deus tocou também nas emoções dela ela teve as emoções dela lembra do toque que eu falei que o Espírito Santo quando o Espírito Santo toca ele restaura e é questão de fração de segundos as vezes a pessoa passa anos no divã de uma psicologia de um médico não desvalorizando esses profissionais mas quando Deus decide entrar na causa minha filha não tem esses médicos perdem porque um toque do Espírito Santo de Deus na sua vida muda tudo e eu profetizo em nome de Jesus que você vai sentir o toque do Senhor na sua vida hoje nessa oração em nome de Jesus Cristo eu estarei orando e se você crer nós vamos unir a nossa fé porque quando há concordância no mundo espiritual quando nós ligamos na terra está ligado no céu e eu ligo nesse momento a sua cura se você que está enfermo você liga comigo nesse momento de oração coloca aí nos comentários eu recebo e está ligado em nome de Jesus e nós vamos nos ligar isso aqui na terra e eu declaro a sua cura em nome de Jesus porque Deus cura câncer Deus cura de AIDS Deus cura de tumores Deus cura doenças que para o médico não tem mais solução você que está desenganado pelos médicos você que a medicina diz que não tem mais jeito eu digo para você que o doutor Jesus pode te atender nessa tarde e te restaurar a saúde e te restaurar as suas forças você que está acamado você que está aprisionado você que não sai da cama que está aprisionado por qualquer situação que recebeu que está ouvindo essa live se você crer o doutor Jesus ele está te atendendo aí agora porque os anjos do Senhor estão sendo anjos ministradores eu creio que o Senhor está liberando anjos de cura sobre a tua casa para que você seja curada em nome de Jesus e liberta desse mal pode ser o que for diante da presença do Senhor não tem encantamento que resista ao poder do nome de Jesus Cristo podem ter feito o trabalho aonde for na encruzilhada na cachoeira no cemitério perder o tempo colocar o teu nome na boca do sapo pode pôr meu irmão coitado do sapo porque quando Deus decide entrar na causa e te libertar meu irmão não tem encantamento que resista ao poder de Jesus Cristo então em nome de Jesus enquanto eu estou falando eu creio que o Senhor já está tocando na sua vida já está libertando já está transformando e você já está sentindo o toque do Espírito Santo de Deus aí vamos orar e unir a nossa fé em nome de Jesus Cristo Deus em nome de Jesus Cristo Pai em nome de Jesus eu apresento ao Senhor todas essas mulheres esses homens todos os teus filhos que estão assistindo esta live Senhor todos que estão assistindo nesse momento eu peço ao Senhor que derrame a tua unção de alegria sobre os corações essas pessoas que estão aprisionadas ó Deus pelo espírito de rejeição pelo espírito da inferioridade pela raiva pelo ódio que estão aprisionadas emocionalmente Senhor em nome de Jesus Cristo ó Pai toca agora nas suas emoções Senhor vai trazendo alegria vem trazendo a restauração liberta Senhor esta mulher liberta esse homem liberta essa família que está aprisionada por esses espíritos familiares liberta Senhor essas pessoas em nome de Jesus Cristo ó Pai eu dou uma ordem e um comando no mundo espiritual em nome de Jesus Cristo todas as pessoas que estão sobre efeito Senhor de obra de macumbaria feitiçaria de oração contrária toda inveja seja lá o que fizeram contra esta pessoa todo encantamento espiritual seja quebrado agora em nome de Jesus seja desfeito agora em nome de Jesus Satanás pega tudo que é teu e saia dessa casa saia dessa família saia agora e retirada em nome de Jesus Cristo ó Deus envia os teus anjos nessa casa visita cada cômodo desta casa Senhor visita os quartos o banheiro Senhor a sala a cozinha a área de serviço toda esta casa Senhor seja visitada pela tua presença repreenda agora todos os espíritos malignos pega tudo que é teu e saia em nome de Jesus Cristo ó Deus querido Pai eu apresento essa pessoa Pai que está enfermo você que está enfermo meu irmão põe a mão na enfermidade se você pode põe a mão aí na enfermidade em nome de Jesus Cristo você que tem liberdade ou não põe a mão no seu coração Senhor visita essa pessoa agora em nome de Jesus Cristo Senhor visita corpo alma e espírito nessa tarde em nome de Jesus Cristo Senhor que haja libertação desse espírito de enfermidade pega tudo que é teu e sai em nome de Jesus pode ser enfermidade hereditária eu ordeno agora em nome de Jesus Cristo toda enfermidade deixa esse corpo em nome de Jesus Cristo todo câncer saia todo problema nos ossos saia todo tumor seja repreendido agora desse corpo essa mulher que não pode gerar esse útero estéreo volta a ter vai ser fértil em nome de Jesus Cristo essa mulher que não pode gerar ela vai gerar eu profetizo em menos de um ano vai ter filhos para a glória de Deus em nome de Jesus Cristo ó Pai toca nessa mulher que está depressiva esse homem que está com depressão essa pessoa aqui não consegue ver saída não consegue ver solução meu Deus agora em nome de Jesus Cristo liberta todo espírito de depressão saia em nome de Jesus Cristo toda raiz de amargura seja arrancada agora desse coração em nome de Jesus ó Deus derrama Senhor o teu amor sobre os corações Pai derrama o teu amor Senhor derrama o teu amor sobre os corações derrama Senhor o teu amor sobre esses corações que sejam quebradas todas as cadeias espirituais agora seja livre em nome de Jesus seja livre dessa cadeia que está te aprisionando em nome de Jesus seja livre em nome de Jesus seja liberta seja restaurada seja transformada receba cura receba libertação receba restauração em nome de Jesus Cristo essa doença não é pra morte é pra glória de Deus eu provertizo seja livre seja curada agora em nome de Jesus você que não podia andar levanta e anda em nome de Jesus Cristo você que não conseguia fazer alguma coisa faça agora em nome de Jesus receba poder receba autoridade de Deus agora em nome de Jesus Senhor toca Senhor se tem algum cadeirante me assistindo Senhor liberta das cadeiras de rodas liberta das muletas restaura essas pernas Senhor restaura a medula Pai amado agora em nome de Jesus todos que tiveram fraturas de coluna que volte a andar que volte a se posicionar que volte a se levantar em nome de Jesus quem está em coma visita os hospitais agora Senhor visita a UTI visita os hospitais visita quem está em coma seja restaurada agora a mentalidade a sanidade seja liberto pelo poder que há no nome santo do Senhor Jesus aqueles que foram Senhor meu Pai os médicos não dão mais esperanças Senhor restaura a esperança agora em nome de Jesus seja liberto seja curado restaurado pelo poder que há no nome do Senhor Jesus dê glórias a Deus exalte o nome do Senhor glorifique o nome do Senhor aí na sua casa dê glória 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 receba a presença do Espírito Santo de Deus aí na sua casa você que é batizado com o Espírito Santo e nunca mais fale o mistério com Deus receba o renovo espiritual aí agora em nome de Jesus receba o toque do Espírito Santo te chamando de volta pra casa filha filho grande foi o alto preço que o chegou pagou pela sua vida ele não vai te entregar assim pra satanás não volta depressa receba a graça receba a libertação receba a cura seja restaurada em nome de Jesus Cristo seja agora cheia do Espírito Santo você que não é batizado que nunca sentiu sinta a presença de Deus receba o batismo com o Espírito Santo receba o poder de Deus receba o poder de Deus receba a autoridade que vem de Deus em nome de Jesus Cristo todo medo seja arrancado deste coração o Senhor te deu o Espírito de coragem não de medo todo medo caia por terra agora em nome de Jesus Cristo receba coragem receba força receba alegria receba ânimo receba motivação receba esperança rabasso de camandaia séria em nome de Jesus seja restaurada receba o amor de Deus no teu coração em nome de Jesus em nome de Jesus amém oh glória aleluia 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 em nome de Jesus glória aleluia aleluia coisa boa coisa boa está na presença do Senhor coisa boa está aqui Deus visitou casas amém eu creio Deus visitou lares Deus visitou colunas o Senhor visitou hospitais rabasso hospitais pessoas que estavam apresentando pessoas que estão hospitalizadas o Senhor foi lá viu creio em nome de Jesus e testemunhe conte aqui embaixo coloque os seus testemunhos faça que o Rafael conheça saiba porque o Senhor vai fazer arabachor e canarabachor porque não depende de mim eu nem conheço você mas o Senhor conhece o Senhor visitou vidas agora cadeias espirituais foram quebradas pessoas que não conseguiam sair o Senhor está levantando levanta em nome de Jesus receba essa palavra em nome de Jesus Cristo em nome de Jesus amém glória a Deus amém glória a Deus Diana eu agradeço muito a sua presença por você ter aceitado o convite vindo de novo gravar aqui conosco viu muito obrigado eu oro a Deus pela sua vida para que Deus continue te usando assim dessa forma né dessa simplicidade essa alegria né você é um um exemplo para nós da gente a seguir né porque é tão bom ver pessoas que amam a Cristo assim dessa forma como você ama como você tem essa intimidade com Deus hoje você é tá trazendo esses ensinamentos esse exemplo né a gente vê que ainda tem servos de Deus que buscam que clamam que falam da palavra de Deus ali como ela é né e pessoas que outras assim com a nossa audiência pode se espelhar né então se você que ouviu esse podcast quiser entrar em contato com a com a Diana tá bom procura no Instagram a gente super indica mulher de Deus mulher de oração e vocês podem vocês podem ver aqui né conhecer ela hoje aqui mais um pouquinho da sua história sua testemunha e creio que não vai ser ficar só na segunda vez né em nome de Jesus né em nome de Jesus tem projetos grandes aí glória a Deus a glória de Deus então quero agradecer mais uma vez tá muito obrigado mesmo tá bom e que Deus abençoe você sua casa a família seu esposo os seus filhos seus filhos né quantos filhos você tem mesmo dois dois filhos né e a tua igreja né eu quero mandar um abraço pra todos os irmãos aí da igreja a Debrás eu quero agradecer muito obrigado né pela oportunidade é sempre muito bom falar do Senhor né eu acho que quando eu sou convidada pra falar de Deus eu acho que é o que me traz muita alegria né pra poder testemunhar e falar aquilo que Deus fez na minha vida e continuará fazendo né e eu quero né me disponibilizar né pros irmãos que quiserem me chamar pra administração pode ficar tranquilo tá palavra vai ser Bíblia vai ser Bíblia não tem nada de coach no altar porque eu acho que não precisa a Bíblia ela é completa quem acha que precisa acrescentar alguma coisa é porque não mergulhou tão profundo assim né e até o propósito da minha conferência é mulheres alinhadas sabe por quê Ezequiel o anjo de medir com a vara mulheres alinhadas conforme o anjo via tava com a linha de medir não é tava aprovado vai mergulhar mais um pouquinho mediu mais mil tá aprovado mergulha mais são mulheres alinhadas pra que a gente possa estar alinhada corpo alma e espírito e é alinhado com o céu só pra repetir quando que vai ser mesmo vai ser agora dia 14 de dezembro irmãs 14 de dezembro é para mulheres tá é um evento para mulheres é uma conferência a quarta conferência de inteligência emocional e espiritual para mulheres mulheres alinhadas cada ano tem um tema todo ano tem acontece sempre em dezembro é uma conferência que acontece todo ano e esse ano pra glória de Deus vai ser no dia 14 com certeza o pessoal vai ir lá você que está assistindo vai entrar em contato sim pode me chamar em São Paulo São Paulo gente São Paulo pode me chamar lá no meu Instagram que lá no direct que eu te passo todas as informações tem bem tem lá bem informadinho pra você saber das coisas e assim eu faço né quando as pessoas me convidam fica perguntando ai Diana como te chamar né bom eu faço eu posso ministrar claro eu sou evangelista gente prego a palavra de Deus e ai a pessoa tem que especificar o que ela quer porque é diferente como eu tenho várias coisas que eu posso levar pra tua igreja as vezes eu prego se a pessoa falasse eu quero que você pregue no congresso é pregação irmão a gente vê de uma forma eu quero que você venha trazer uma palestra olha como muda não é já é diferente muda pra mim na minha cabeça muda tudo tudo porque eu abro o leque de Ana enfermeira mentora analista tudo entende é diferente não que eu não traga uma palavra de Deus ali também porque a gente a gente prega todo tempo porque é diferente mas quando a pessoa me chama pra palestrar ela quer que eu vá lá levar algo além ela não quer só a bíblia ela quer o conhecimento do que eu tenho pra oferecer então quando especifica assim fica mais fácil e eu falo que eu tenho um kit palestras olha o kit palestras que entra palestra administração dinâmicas porque eu amo as dinâmicas que a dinâmica você faz você entende melhor todo o contexto entende então a gente entra numa dinâmica eu sou bem agitada eu não sei se você já me viu lá nas palestras no meu canal já assisti eu já chego já chego no 220 no evento as pessoas falam meu Deus ela já chega já eu já chego assim mesmo dá umas piadinhas lá no meu canal do Youtube porque eu já chego bem porque é é um movimento né eu acho que a palestra você traz uma outra proposta né de um culto por exemplo é uma outra proposta bem didática isso isso e aí eu tenho umas mentorias todo mês eu tenho uma mentoria cada mês a gente traz caminha com o tema né desse último mês foi a mentoria do amor próprio que Deus abençoou graças a Deus hoje foi o último dia e aí todo mês tem esse mês de dezembro não vai ter porque eu tô focada na conferência mas pra janeiro aguardem porque eu tenho novidade tem novidade assim pra glória a Deus então tá bom mas muito obrigado tá bom pela sua presença mais uma vez e você que ficou assistindo até aqui muito obrigado você sabe que nós temos vários episódios aqui no canal tem o testemunho dela que ela contou aqui que foi a minha esposa que sentou aqui pra conversar com ela então procura aí Diana Cardoso que já vai aparecer pra você aí o testemunho dela que tá bombando aí tá acho que teve mais de 150 mil visualizações já tava em 200 mil 200 mil visualizações 200 mil visualizações glória a Deus pra glória de Deus né então fica com Deus Deus abençoe você e sua família se Jesus não voltar estaremos aqui de volta no próximo episódio Deus abençoe fica com Deus Deus abençoe você